Boa tarde, senhoras e senhores. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, destinada a debater a situação das empresas de reciclagem de pneus no Brasil. O requerimento para a realização deste evento é de autoria do deputado Carlos Gomes, que já está aqui ao meu lado, e que vou fazer abertura e com prazer vou passar depois para ele tocar presidir a reunião, até porque ele é vice-presidente desta comissão. Comunico a todos que o evento está sendo transmitido ao vivo pela internet e poderá ser gravado pela TV Câmara, para ser exibido posteriormente na grade programação da emissora. Convido para ocupar a mesa o senhor Joel Custódio, diretor administrativo da Estrasse Reciclagem de Pneus, Estrasse Reciclagem de Pneus. Obrigado por aceitar o convite, Joel. Convido também o senhor Marcelo Guadalupe Rezende, gerente-geral da RACRI Indústria de Reciclagem de Betim, Minas Gerais. Obrigado por aceitar o convite, Marcelo. Convido para ocupar a mesa também o senhor Sérgio Sodré, diretor executivo da Ecotires. Obrigado, Sérgio. Convido o senhor Milton Fávaro Júnior, diretor executivo da ABDIP, Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Pneus. Também convidado para participar da mesa, que deve estar para chegar, o senhor Chiroque Itami, sócio-proprietário da Programa Indústria Comércio Limitada de Triunfo do Rio Grande do Sul. Assim que ele chegar, ele vai estar ocupando a mesa também. Prestado estes esclarecimentos iniciais, considerei a palavra a cada convidado por até 15 minutos, visto que após as palestras iniciaremos os debates. Desde já agradeço e peço que cada convidado observe o tempo proposto para a sua exposição. Há um cronômetro à esquerda deste plenário para orientá-los nesse sentido. Informo aos palestrantes, parlamentares e demais presentes que esta comissão promoverá um debate interativo nesta audiência pública, por meio do portal E-Democracia, ferramenta interativa da Câmara dos Deputados. Servidores desta comissão estão encarregados de moderar as perguntas dos internautas que acompanham esta audiência pública, aos quais serão respondidas pelos nossos convidados e pelos parlamentares ao final do debate. Aqueles que desejarem ter acesso à rede de internet Wi-Fi podem retirar a senha nas portarias desta casa. Informo que esta reunião está sendo gravada, por isso solicito aos palestrantes o biseque de sempre utilizarem o microfone para as suas intervenções. Peço ainda aos palestrantes que assinem a autorização para que a Câmara dos Deputados publique suas exposições e utilize suas imagens para a transmissão pela internet do programa desta Casa. Senhoras e senhores convidados, senhoras e senhores deputados, esta comissão tem se dedicado intensamente a debater a gestão de resíduos no país, principalmente em virtude dos inúmeros desafios colocados pela Lei nº 12.305, 2010, que aprovou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Algumas regras têm exigido um esforço ímpar, tanto dos gestores públicos como também da iniciativa privada, o que não passa despercebido por esta Casa. Tão importante quando aprovar leis no Parlamento é acompanhar os efeitos que elas produzem no meio ambiente e na sociedade. Com esse intuito, hoje debateremos um dos segmentos abrangidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, os pneus. Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pneus são obrigados por lei a estruturar e implementar sistema de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. A logística reversa é o instrumento que melhor ilustra a responsabilidade compartilhada pela gestão de resíduos e as empresas recicladoras nesse cenário tem função preponderante para a eficácia do processo. De acordo com os dados da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, a cada 100 pneus que são trocados no Brasil, cerca de 55 são levados de volta pelos proprietários para uso como estepe ou outra utilização. Os outros 45 acabam nos postos de coleta por não terem mais condições de uso. Desses, 67% são utilizados como combustível alternativo em fornos da indústria de cimento, gerando energia para a fabricação de clinker, a principal matéria-prima do setor. Os 33% restantes vão para a reciclagem e dão origem a produtos recolhidos desde o início a produtos como pisos de quadras esportivas, gramas sintéticas, tapetes de automóveis e solas de sapato. Devido ao seu potencial poluidor e ao longo do tempo necessário à sua decomposição, esses resíduos já contavam com normas próprias antes mesmo da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em 1999, a resolução do Conâmara nº 258, considerado o embrião da logística reversa, estabeleceu metas progressivas de recolhimento e destinação final de pneus inservíveis. Em 2002, exigia-se que, para cada quatro pneus novos fabricados no país ou pneus importados, as empresas fabricantes e importadoras deveriam dar destinação final a um pneu inservível. Em dado momento, exigiu-se destinação para um número maior de pneus do que o número de produtos vendidos, no intuito de eliminar quaisquer passivos existentes. Desde 2009, com a edição da resolução Conâmara nº 416, essa relação já é de um para um, ou seja, para cada pneu novo comercializado para o mercado de reposição, as empresas fabricantes e os importadores deverão dar destinação adequada a um pneu inservível. Os fabricantes e os importadores de pneus novos são, então, obrigados a instalar pontos de coleta de pneus usados, podendo envolver nessa operação os pontos de comercialização de pneus, os municípios, os borracheiros e outros. O sistema de logística reversa funciona por meio de parcerias, em geral, com prefeituras, que podem disponibilizar áreas de armazenamento temporário para os pneus inservíveis. Segundo a ANIP, a Indústria Nacional de Pneus, questão ambiental. Somente em 2016, o setor previu investimento na ordem de R$ 100 milhões com reciclagem. Com ações estruturadas, o setor já chegou à marca de 4 milhões de toneladas de pneus recolhidos desde o início do programa. Esse número equivale a 821 milhões de pneus de carro de passeio. Desde 2010, ano do primeiro relatório do IBAMA, a Reciclanip, uma iniciativa da indústria de pneus, vem ultrapassando sua meta de logística. Em 2015, por exemplo, alcançou o resultado de 101,7% de recolhimento e destino correto de pneus. Como se vê, o desafio é enorme, mas a organização do setor mostra ser possível cumpri-lo com responsabilidade e empenho. Teremos a oportunidade de ouvir das empresas envolvidas um panorama sobre o assunto na data de hoje. Eu quero aqui já passar a palavra e a presidência para o deputado Carlos Gomes, que é um especialista da área, militante da área da reciclagem, quem tem o orgulho de tê-lo como membro desta comissão, mas também como vice-presidente desta comissão. Então, como um entendido da área, militante da área, tenho o prazer de passar então a palavra e também já a presidência para dar continuidade nesta audiência pública. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, o deputado Newton Tato, e ele diz que eu sou especialista na área, e na verdade eu sou apenas um militante da área e apaixonado pela causa, desde a infância, desde os meus oito anos que eu cato produtos recicláveis para vender e sobreviver. E hoje entendo a importância de reestruturar tudo isso como cadeia e tendo o foco principal, o aspecto econômico, depois social e, por último, ambiental, que hoje está invertido. Hoje o foco principal é ambiental, depois social e, por último, quando dá econômico. Razão porque ainda nós não conseguimos fazer com que esse setor da reciclagem que é tão importante para o nosso país, sob os seus três aspectos importantes, ainda não conseguiu se reestruturar e mostrar todo o seu potencial no nosso país, no econômico, no social, na geração de emprego e o que sobrar disso, que são os rejeitos, que seria para ser o mínimo do mínimo, ambientalmente adequado. Então, eu quero agradecer o nosso deputado Nilton Tato, que me fez o convite de ser vice-presidente desta comissão, da qual me orgulha muito e me honra muito. Registro a minha presença, deputado Ricardo Isá, membro atuante permanente desta comissão. Agradeço a presença do deputado Ricardo Isá. Faço também um agradecimento a todos os convidados, o nosso Sérgio Sodré, Joel Custódio, agradecer também, e agradecer até o Carlos Gomes, que sou eu, o Marcelo Guadalupe e também o Nilton Júnior. Fávoro, né? Júnior. Muito obrigado a todos os debatedores. Eu não vou fazer um apanhado, até porque o deputado já fez. Só quero destacar que esta audiência pública, ela faz parte de um cronograma do trabalho da Frente Parlamentar em Defesa, da cadeia produtiva, da reciclagem, que nós já ouvimos várias indústrias do setor e agora nós vamos ouvir separadamente a audiência pública um diagnóstico de como anda cada setor. Hoje vai ser dos pneus, até porque os senhores irão falar como anda o acordo setorial dos pneus com a logística reversa, como anda esse acordo, se estão, se refizeram, como estão, daquilo que se é comercializado no Brasil, como já foi colocado, quanto se consegue voltar via a logística reversa para a cadeia produtiva, do que dos vazadores que nós chamamos daqueles meios que costumam tirar esses recicláveis, esses pneus, do sistema da produção, do sistema produtivo de produtos a partir de pneus inservíveis. Então, esse diagnóstico eu tenho certeza que os senhores irão nos apresentar, também o que essa cadeia gera de recursos na nossa economia no país, o que ela injeta, quantas empresas são no país, eu não sei se esses dados alguns senhores têm todos ou é distribuído entre os senhores, alguém pode nos dar. E quais são os desafios, quais são os desafios, os entraves que nós temos que vencer para que essa cadeia, sobretudo da reciclagem dos pneus inservíveis, possa contribuir para toda a cadeia produtiva, e que eu creio que não é coisa pouca, porque a nossa frota de veículos no Brasil só cresce, a cada instante é fabricado um automóvel. Eu não sei quantos carros as montadoras conseguem produzir por minuto, por segundo, por hora, então, cada automóvel pelo menos são quatro pneus. Se formos falar de caminhões, tem caminhões que tem 16, que tem 18, e por aí nós imaginamos o tamanho do problema. Recentemente, vimos numa cidade do Rio Grande do Sul, chamado Ernestina, foi encontrado um depósito clandestino de pneus com não sei quanto, aliás, cerca de um milhão, se não me falha a memória. Só? Dava mais de um milhão de quilos. Dava mais de um milhão de quilos, então está certo. 140 mil pneus que davam mais de um milhão de quilos. Então, isso, um que nós encontramos clandestino. Quer dizer, são os vazadores que existem, que todos esses pneus deveriam estar na cadeia produtiva. Então, são os desafios que temos, o panorama que iremos buscar aqui, e depois traçarmos as ações que precisamos tomar para ajudar esse setor, que eu creio que é importantíssimo para a nossa economia. Bem, já foi dito que cada palestrante terá 15 minutos, e eu quero, abusando da democracia, e eu gostaria de consultá-los, quais do senhor, qual dos senhores gostaria de iniciar? Pode ser? Então, o Milton Fávoro, Júnior, diretor executivo da ABDIP. Então, a palavra por 15 minutos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos. É com muito prazer que a gente reuniu aqui alguns recicladores, e alguns a gente conhece aqui dentro do Brasil. Foi bom que tem vários estados aqui, não tem nenhum estado repetido, isso é muito bom para trazer o cenário. E, primeiramente, como a comissão mencionou algo em questão de sobra de pneus, do que é reciclado ou não é reciclado, então eu vou dividir em duas etapas aqui o que a gente vai falar. No intuito principal, hoje é o cenário da empresa chamada reciclagem de pneus, qual é o cenário, como é que ela está dentro do país, qual é a sua importância, o que ela precisa, se precisa de ajuda, se está tudo ótimo, se não está. Eu acho que isso é o primeiro cenário, eu vou explicar o porquê que eu dou tanta importância em relação a isso. Em segundo lugar, vou comentar sobre a questão da nossa opinião em relação à sobra de pneus, ou não, isso eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Então, todos que estão assistindo, ou tanto aqui quanto via internet, a gente vai deixar os dois assuntos bem claros. Apenas para salientar, a BDIP é uma associação que não reúne 100% dos importadores no Brasil, não é uma entidade que tem um corpo dentro da sua associação especializado em reciclagem. A gente faz a união entre os importadores e os recicladores, para que haja entre eles um acordo, um contrato, um trabalho feito entre eles, para poder solucionar a questão do meio ambiente, a questão que eles são regulamentados por lei federal. A gente não tem uma entidade que é responsável pela retirada do pneu, contratação de caminhões, nós não temos essa prerrogativa legal, e não teríamos nem a condição financeira, a associação é para fazer isso dentro do nosso escopo atual. Diferentemente da indústria nacional, que existem entidades deles especializadas em buscar pneu, ou fazer acordo com transportadoras, e eles coordenarem essa questão. Então, é diferente, muita gente até, a gente teve várias reuniões no Brasil inteiro no Ministério Público, e sempre a gente teve que esclarecer, porque o próprio Ministério Público, às vezes, confundia, entendia a gente como a mesma entidade das fabricantes nacionais. Não, nós somos um pouco diferentes em relação a isso. Posto isso, eu acho que de suma importância comentar, aproveitando o gancho do deputado Carlos Gomes, pela menção em relação ao acordo setorial, eu vou mencionar isso no final, mas é importantíssimo, já que está latente o assunto em relação ao que ele colocou agora, não existe acordo setorial em andamento de pneus, que foi sequer chamado uma única recicladora do Brasil, ou, quiçá, a BDIP, que representa uma boa parte dos importadores. Não existe. Eu fiquei sabendo que existiria um acordo setorial por uma promotoria pública do Estado de São Paulo, a qual me fez menção, pediu para eu me interar do assunto junto ao Ministério do Meio Ambiente, o qual, assim, eu fiz. Demorou, mas eu consegui ter uma reunião com a pessoa responsável do Ministério, e, segundo a informação da pessoa do Ministério, não estava em andamento um acordo setorial, estava colhendo informações. Posto isso, eu quero só deixar clara uma questão minha, inclusive, pessoal, como cidadão brasileiro, não só como presidente da BDIP. É impossível fazer um acordo setorial no Brasil, de pneus e logística reversa de pneus, sem chamar o reciclador. Eu acho que está na hora do Brasil tratar melhor a empresa chamada reciclagem de pneus. Sem ela, o pneu vai estar no rio, o pneu vai estar no lixo, o pneu vai estar em um monte de outros lugares que poderiam estar causando zika, dengue, entre outros problemas. O pneu tem a chance de ser o novo alumínio do Brasil, de ser um produto que vai fazer falta de tanto subproduto que pode ser feito com esse pneu. Ele não é só para queima. Queima é uma matriz energética, todo mundo sabe que existe no Brasil, é a maioria da destinação hoje. Porém, a BDIP preza por novos projetos. A BDIP tem recicladoras parceiras que colocam piso, ela tem recicladoras que fazem pó de asfalto borracha, que é o nosso foco principal. Tem recicladoras que fazem cone de segurança, tem recicladoras que fazem pirólise, que é uma energia muito limpa, que resulta em óleo, resulta em energia, resulta em N, outros, vai ter a palestra aqui, vão poder falar. Então, não que a queima não exista. Ela existe e deve existir, porque se não acontecer isso, nós vamos ter uma sobra de pneus gigantesca no Brasil. Todas as sementeiras que utilizam a queima de pneu para a matriz energética têm seus fornos aprovados pelo IBAMA, têm toda a sua estrutura já devidamente aprovada, então não vejo que tenha algum problema em relação a isso. Bom, posto isso, eu quero só colocar a questão da Lei Federal 2.305 de 2010, que é a lei que rege o tema, e às vezes a gente tem a lei, mas aqui, como a gente está falando com a internet, com certeza tem muitas pessoas que desconhecem, então acho que vale a pena a gente fazer um breve comentário, apesar de eu ter a segurança de que os nobres deputados e também as pessoas especializadas que estão aqui na casa têm total conhecimento da lei. Então, me peço desculpas se algo ficar um pouco repetitivo dentro do conhecimento de vocês, mas é necessário, em virtude de que a gente está transmitindo isso daqui e depois vai ser transmitido ao vivo. A Lei Federal 2.305, no artigo 7º, inciso 6º, desculpa, deputado, vou passar e passar isso. Inciso 7º, inciso 6º, fala sobre o incentivo à indústria da reciclagem. Como já mencionei, é uma empresa essencial para o destino e transformação dos pneus no meio ambiente. Empresas dessas que desenvolvem novos produtos e tecnologias com pneus em serviço, como a gente já comentou. No inciso 7º, fala da gestão integrada de resíduos sódios. O que é a gestão integrada? Está dentro do documentário da própria lei. A administração que envolve todos os atores sociais responsáveis pela correta destinação, conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sódios, considerando as dimensões políticas, econômicas, ambiental, cultural e social. No inciso 8º, articulação entre as diferentes esferas do poder público e dessas com o setor empresarial, com vistas com a cooperação técnica e financeira para a gestão integrada dos resíduos sódios. Eu não vou fazer comentário, só vou ler isso aqui, porque eu acho que as outras palestras vão deixar muito claro a questão se há ou não apoio financeiro, se há ou não viabilidade econômica dentro dos seus próprios negócios. Ainda no artigo 7º, inciso 11, fala em prioridade nas aquisições e contratações governamentais para produtos reciclados e recicláveis, bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com os padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis. Eu acho que isso aqui nós deveríamos dar mais atenção e todos os Estados, a União, deveriam dar mais atenção nesse inciso 11, 11º, desculpa, do artigo 7º da Lei nº 12.305, porque existe uma possibilidade de desenvolvimento de muito material que pode ser utilizado pelos entes públicos, por licitações e uma série de outros benefícios que podem surgir para o Brasil, para a sociedade. Inciso 12, integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, ou seja, inclusão social. A gente tem aqui um dos exemplos que vai falar, existe um acordo com cooperativas de catadores, a gente deve intensificar isso. Apesar de que eu considero que o pneu tem um volume razoável, ele às vezes não fica viável nessa coleta, mas a gente já teve experiências no Estado do Paraná no passado que deram certo, tem uma experiência que está sendo desenvolvida no interior de São Paulo que está em andamento. Eu acho que isso deve ocorrer, porque a gente está falando de uma inclusão social que seria um trabalho social que todo cidadão brasileiro deveria se preocupar. O inciso 14, incentiva o desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação do aproveitamento energético. É o caso da pirólise. Aqui vai ter algum comentário da pirólise, se não tiver, tem gente na plateia que entende muito bem de pirólise, que eu conheço. Existe isso na lei e já existe no Brasil e às vezes o governo não sabe e esse pessoal está falando em fechar as portas. Eu tenho aqui de sete, oito empresas que estão aqui representando em diversos estados do Brasil, falam mais em fechar a porta do que investir. Eu acho que essa é a minha grande preocupação hoje aqui. No artigo 33 da mesma lei, vale a pena a gente conhecer o seguinte. São obrigados a estruturar, como já foi comentado aqui, e implementar sistemas de logística mediante retorno dos produtos após o uso do consumidor, de forma independente do sistema público de limpeza urbana e manejo dos resíduos, os fabricantes, os importadores, distribuidores e comerciantes. Inciso 3, está especificamente falando de pneus. Então, está muito claro. O que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer que não é só o fabricante e o importador. A gente está falando de distribuidor e comerciante. A gente enfrenta uma dificuldade muito grande no comerciante que tem loja final, de ele entregar o seu pneu ou alegar que o pneu foi levado por a pessoa que quis levar o pneu para casa, como foi mencionado pelo nobre deputado. Isso existe, a gente conhece o mercado, mas existem recursos que podem ser feitos como uma simples declaração que o cidadão que quer levar o pneu para casa, ele vai assinar sendo responsável por aquele pneu, para ele dar a devida destinação, porque ele é um cidadão e ele está inserido no cumprimento de uma lei federal. Eu acho que esse tipo de coisa deve ser colocado em pauta aqui hoje. A outra questão é a questão do comerciante e do lojista. O lojista, quando ele faz a venda, ele tem a posse do pneu velho dentro da sua loja. É ele que vai tomar a decisão se esse pneu velho vai para um lugar correto ou um lugar incorreto. Muitas vezes o importador, ou provavelmente até o fabricante de pneus, está tentando fazer um recolhimento e não consegue ir na loja. Vai recolher aonde? Em ponto público. Ponto público está fadado a acabar. Por quê? Porque o município não está podendo arcar com esse custo. Então, o lojista se torna o seu próprio ponto de coleta e começa a fazer de uma forma eficiente o controle. Até porque ele pode mandar o seu pneu velho com nota fiscal de simples remessa. E isso vai ter controle, inclusive controle contábil. Aonde que isso vai dar errado em alguns pontos? Vai dar errado onde não tem recicladora. Porque daí a logística fica tão grande, fica tão inviável economicamente, que não tem como dar solução. Nesse sentido, é que a gente hoje está aqui pautando a primeira audiência pública em relação ao tema e que a gente tem que fomentar e promover a indústria da reciclagem. Fomentar e promover a existência, a melhoria e o investimento da indústria da reciclagem. Com isso, vai se tornar a questão dos pneus uma questão viável. No momento, eu considero que vai ter muitos lugares que o logístico vai dizer, para onde que eu levo? Em mil quilômetros eu não tenho para onde levar. E é pura verdade. Então, isso, a gente está levantando hoje os temas, para a gente ver se a gente consegue resolver. A Resolução 416, que foi mencionada pelo nobre deputado, que foi oriunda da 92ª reunião do CONAMA, de 2008, onde houve a mudança e houve uma série de mudanças que resultou na Resolução 416, ela deve, eu vou relatar isso até o final, ela deve ser revisada. Ela hoje, com qualquer jurídico especialista de meio ambiente, ou qualquer reciclador, empresário da área de reciclagem, ou qualquer promotor público de meio ambiente, vai dizer para vocês que ela é ineficiente, se ele analisar ela profundamente. Por que que ela é ineficiente? Pela questão do cálculo da meta de destinação. Visto que desde 2014, o IBAMA, em seus relatórios, diz que apenas 3% dos pneus inservíveis no Brasil não são reciclados. Se vocês puxarem o relatório, é público, o relatório do IBAMA está no site, é só bater no Google. O relatório, você vai puxar lá, 2013, vai aparecer 8% que não foi reciclado, 2014, 3 e pouco por cento, 2015, 2, pouco por cento, 2016, 2,55% não foram reciclados. Pô, se há 5, 4 anos nós temos um índice menor, 3, 4 anos temos um índice menor que 3%, como é que sobra pneu? Se tudo que o IBAMA tem da meta de destinação já foi reciclado, não sobra pneu. Como é que está sobrando pneu? Essa é a pergunta que eu vou responder ainda hoje para vocês. Eu tenho 1 minuto e 20 só, eu achei que ele estava subindo, ele está descendo. Bom, feito isso, eu vou relatar aqui no artigo 44, que eu acho que a gente deve colocar, porque hoje é uma questão importante. No caput do artigo, diz, a União, os Estados e o DF e os municípios, no âmbito de suas competências, poderão instituir normas de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. No seu inciso 1, indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos, produzidos no território nacional. Inciso 2, projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. É aqui, esse é o ponto, um dos pontos cruciais aqui para a gente discutir. As indústrias da reciclagem trabalham com produto que já passou por todas as cadeias possíveis e inimagináveis de pagamento de imposto, pisco, fins e semestre, subição tributária para os Estados, desde a sua produção com matéria-prima dentro das indústrias, até toda a parte de custos indiretos para esse produto chegar na ponta, que é frete, é imposto sobre os fretes, toda a produção, depois vem distribuição, depois vem a venda e um produto que é considerado um problema, ou em tese, entre aspas, um lixo, ele está pagando de novo o imposto para poder se transformar em alguma coisa ou se triturar e transformar em matriz energética ou virar uma pirólise. Isso é impossível de dar certo. Eu não vejo solução, eu só converso, eu viajo o Brasil inteiro para falar sobre reciclagem. Eu não consigo acordos em diversos estados com recicladoras porque eles dizem, eu vou fechar, eu nem vou fechar acordo com você porque eu vou fechar. A gente tem um caso concreto, há menos de um mês atrás, uma estrutura de anos, de anos, simplesmente fechou a porta e acabou. E aquele pneu que entrava lá não vai entrar para mais lugar nenhum, e sabe Deus onde vai entrar. Então, esse é um ponto que eu considero aqui extremamente importante para a gente relatar. Vou aproveitar um pouquinho mais o tempo. No artigo 42 da Lei Federal, ele fala que o Poder Público poderá instituir medidas indutoras de linhas de financiamento para atender prioritariamente as iniciativas do, dois pontos, inciso 3, implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos. Nesse caso, foi destinado para cooperativas, não para empresas privadas. Eu entendo que deve chamar as cooperativas, mas também o governo poderia reavaliar as questões da possibilidade de corroborar, colaborar um pouquinho mais com as indústrias da riscagem na aquisição de equipamentos. Buscar financiamentos com um melhor custo de juros para poder fazer o pagamento. Eles têm muito problema em relação a isso. Agora, eu vou falar para finalizar o cálculo da meta de destinação. Na reunião do Conama de 2008, a 92ª reunião, foi determinado que a resolução 416, que para cada pneu comercializado para o mercado de reposição, escutem bem, é só o mercado de reposição. É aqui que vai a minha controvérsia e a mesma controvérsia dos recicladores. As empresas, fabricantes ou importadores deverão dar destinação adequada a um pneu em serviço na relação 1 para 1. Ponto. Sobre mercado de reposição, 1 para 1. A meta de destinação a ser cumprida é calculada a partir da conversão do peso dos pneus comercializados no mercado de reposição, considerando um desconto de 30% pelo fator de desgaste do pneu novo. Isso aqui também causa muita controvérsia. Eu só vou explicar bem leigo, porque até a promotoria pública às vezes não entende. Se eu pegar um pneu de 10 quilos novo, quando você pesar ele, depois dele virar em serviço, ele está com 7. Por isso é dado os 30% de diferença. Ninguém quer tirar 30% da reciclagem. Posso continuar um minutinho, deputado? Pode, mas um minutinho. O mercado de reposição é calculado como? Ele é igual ao total de pneus produzidos no Brasil, por exemplo, total de pneus importados, soma os dois, aí pega total de pneus exportados e diminui também do total de pneus encaminhados para veículos novos. Eu queria só explicar uma coisa para os senhores. O carro novo, ele tem uma vida útil máxima, na sua maioria, em 80% de 20 anos. A FENACEG, eu não tenho os dados aqui, mas tenho os dados copilados e isso a gente pode até pedir um requerimento ou mandar para eles confirmarem. A FENACEG, que é de seguradoras, a gente tem carros roubados no Brasil, só são recuperados em torno de 50%. 75% dos carros do Brasil, média de 70% a 75%, não tem seguro. Então, os dados que não tem seguro nem aparecem aqui. Só os que têm seguro, os 50% que não são recuperados, consideram que 80% vai para um mercado paralelo de peças. Todo mundo sabe aqui da questão de desmanches, peças, etc. Isso dá em torno de 5 milhões por ano de pneus, considerando 5 pneus por carro. Esse mercado paralelo não passou por nenhum crivo de análise de meta de destinação, porque ele não passou por mercado de reposição. O carro, durante 20 anos, ele vai estar ou no pátio da Polícia Rodoviária Federal, rodoviária estadual, meio ambiente, bairros soltos e ele está sendo um poluidor e não está sendo levado em consideração. Por isso, essa resolução, ela funcionou muito bem até hoje, mas agora a gente viu que se batemos, falta 2% para bater as metas há mais de anos, como que sobra tanto pneu? Não tem como. Eu não represento todos os importadores. Claro que alguns importadores podem não estar fazendo. A BDIP bate a 100% há 3 anos. Então, se a BDIP bate a 100% há 3 anos e a RECICANIP bate 101% há 3 anos, aonde que está o pneu? Não era para sobrar pneu, era para faltar. Está na hora de a gente botar isso daí em pauta e fazer uma revisão na resolução. Carro que está produzido, se ele não poluir agora, daqui a 20 anos ele vai poluir. Só que quando a gente tem um passivo atrás, a lei foi em 2008. Hoje já estamos em 10 anos da lei. Daqui a 10 anos, tudo que foi produzido em 2008 vai estar no meio ambiente, sem passar por nenhuma meta. Eu não vou poder continuar, mas a gente pode abrir depois para perguntas. Desculpa, deputado, continuar. Obrigado, Newton Fávoro, Júnior. Eu passo então a palavra já de imediato ao Joel Custódio, para fazer a sua apresentação por 15 minutos. Eu sei que é curto o tempo, mas com um pouquinho de esforço a gente busca o poder de síntese. E eu quero avisá-los também, quem achar melhor se posicionar à esquerda e com microfone sem fio e ficar de frente para o painel, pode ajudar a melhorar o desempenho dos senhores para não ficarem olhando para trás. Boa tarde, senhores. Vou dispensar muito os agradecimentos, embora a gente reconhece que a presença de vocês aqui significa a importância que vocês dão a esse assunto relevante. Mas eu vou tentar ser bem rápido também na apresentação, para não tomar muito tempo. Até porque eu gostei de passar um videozinho de 4 minutos de um projeto nosso que está em andamento, um projeto que já está em operação, só para que vocês consigam visualizar qual que é a nossa proposta. Então, a Strass Reciclagem de Pneus, ela tem um projeto chamado Pneus Velhos, Novos Pavimentos, a Reciclagem e Novos Rumos. Não, pode ser, eu vou acompanhando por aqui. Então, só para nós verificarmos, quando a gente fala de reciclagem, a reciclagem tem várias definições, mas o que a gente sempre utiliza bem rapidamente, essa frase que eu gosto muito dela em particular, que a reciclagem é a recuperação de partes reutilizáveis dos dejetos do sistema de produção e de consumo para reintroduzir-os num ciclo de produção, de uma nova produção, na verdade. Hoje, nós temos aí quase 60% que é direcionado para coprocessamento. Nós não somos contra o coprocessamento, pelo contrário, a gente acha que realmente é uma destinação ambientalmente correta, mas não estamos falando aqui de reciclagem propriamente. A granulação, que aí temos quase 24%, que aí na granulação nós temos os artefatos de borracha, granulado para grama sintética, enfim, tudo que é produto, e o asfalto borracha, que é onde a extrace, ela está focada. Tem a laminação, pirólise, que também é uma transformação de produto para que seja reutilizado, e a regeneração da borracha. Então, o que a gente estima, que a granulação para baixo é realmente a reciclagem, e o coprocessamento é uma destinação ambientalmente correta. Então, o que a gente, só para dar uma ênfase, que a gente imagina que todo o ciclo da vida útil do pneu, ele já foi tributado, desde a sua matéria-prima, quando foi industrializado, transportado, comercializado, enfim, ele já gerou a receita para o Estado, no seu período de vida útil. Depois, ele se transforma, bom, só para ter uma ideia bem rápida também, pneus de caminhão, quando a produção nacional, ele gera a média de 32,97% de imposto, quando ele é importado, 49,57%. E os pneus de automóveis, aqui, também 38% em nacional, e importado 55,27%. Essas informações, eu peguei aqui na fonte IBPT. Então, depois dele, toda a sua vida útil, ele passa a ser um pneu inservível, que é um problema sanitário. E, nesse caso, a gente, que ele já foi esgotado, todo o seu potencial gerador de tributação, ele passa a ser um produto inservível, e um passivo ambiental muito sério. Que é um foco aí de gerador dos mosquitos Aedes aegypti. E só em 2015, foi liberado 1,25 bilhão de reais para o combate da dengue. Essa fonte nós pegamos aqui no Brasil.com, Informações do Ministério da Saúde. Então, se vê quanto é de dinheiro que se gasta para esse passivo ambiental. Agora, eu só vou passar, pode passar rapidamente aquele videozinho. É um videozinho bem curto, de quatro minutos, só para vocês entenderem, até então, a gente falou do pneu, até ele chegar no passivo ambiental. E agora, nós vamos demonstrar para vocês o que é que a Strassi faz com o que nós coletamos nessa recuperação desse lixo e transforma ele. Pode botar um, Plê. Não está sem o áudio? Tem o volume. Um pneu em ser vivo, que é um problema sanitário. E nesse caso, a gente, ele que já foi esgotado, né? Todo o seu potencial gerador de tributação, ele passa a ser um... Com o pneu novo rodando, você já parou para pensar para onde vai o antigo? Para a saúde pública, o pneu abandonado é risco de dengue. Para o meio ambiente, cada pneu é poluição por mais de 600 anos até sua completa decomposição na natureza. Mas saiba que para a Greca Asfaltos e Strassi Reciclagem de Pneus, esse pneu é a solução. Alternativa para o passivo ambiental e para a infraestrutura rodoviária do país. A Greca Asfaltos, em parceria com a Strassi, tem também realizado um projeto social, sanitário e ambiental na reciclagem de pneus. Essa parceria ocorre hoje na Colônia Penal de Piraquara, com o objetivo de integrar os detentos novamente à sociedade e ajudando o meio ambiente. Para a realização do trabalho com os detentos, as empresas montaram um espaço exclusivo para a transformação de pneus inservíveis em matéria-prima para o asfalto borracha. Veja como funciona. Primeira fase. Coleta. Uma parceria entre a Strassi e a Abdipe, Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Pneus. A Strassi coleta pneus inservíveis com o sistema de ponto de coletas móveis, que acomoda esse resíduo em um ambiente fechado, que normalmente ficaria em céu aberto e aumentaria o risco de lugares propícios para a proliferação do mosquito da dengue. Também as lojas de pneus, bem como os frutistas conscientes desse dever com a sociedade, participam na coleta e na divulgação desse projeto. Segunda fase. Transformação em chip de pneus. Nessa segunda fase, é selecionado o material nobre do pneu para o asfalto borracha. Desse material nobre saem os polímeros. O que sobra é incinerado para alimentar os fornos de cimenteiras. Terceira fase. Transformação em pó de borracha. Na fábrica da Greca, a Strassi transforma o polímero em pó, por meio de um processo totalmente automatizado, o que garante um maior controle de qualidade e agilidade na produção. O pó que é processado é incorporado na mistura com o asfalto comum, para a fabricação do asfalto borracha. Seguindo os padrões de qualidade e excelência da Greca Asphaltos. Quarta fase. Asfalto e aplicação. Como resposta à preocupação dos órgãos ambientais sobre o destino dos pneus inservíveis, a Greca criou o Ecoflex. Fruto de pesquisas que começaram em 1999, o desenvolvimento desse produto foi uma atitude pioneira e revolucionária da Greca Asphaltos. Conhecido como o asfalto borracha, o produto é um ligante asfáltico que agrega inovação, economia e sustentabilidade. Ou seja, melhora as propriedades do asfalto comum. São muitos anos de história e de sucesso em constante evolução. Até hoje, já foram mais de 8 mil quilômetros asfaltados com asfalto borracha em todo o Brasil. Saldo positivo para os seus clientes e para o meio ambiente. Com bons exemplos de norte a sul do país, a história do Ecoflex segue. Hoje, com toda essa experiência em pesquisa, a Greca Asphaltos tem apenas um desejo. Continuar desenvolvendo soluções inovadoras. Respostas para o meio ambiente, para o mercado e para você. Afinal, com Caminhos Sólidos, vamos mais longe. Então, é só para vocês verem que, de um lixo, nós conseguimos transformá-lo em um produto nobre. O pó de borracha que nós produzimos, ele é a separação dos polímeros, né? E a gente coloca isso no asfalto e que gera um produto âncora, que é o que puxa a cadeia dessa logística nossa. Então, só para vocês entenderem, o ciclo da logística, o que vem dos lojistas vai para os ecopontos nossos, que nós também temos ali um acordo com cooperativas de coletores de pneus, que, quer dizer, na verdade, é coletores de resíduos, né? A parte de pneu nós coletamos e que é plástico, papelão, aí eles destinam para quem eles, para o mercado que é consumidor. E depois vai para a trituração, transporte e destinação, que no caso nosso é o asfalto. O que é que impacta muito para nós é o custo de coleta do transporte, do armazenamento, da trituração e destinação. Porque para transformar um pneu em pó de borracha, ele custa demais em gasto de energia elétrica. Porque imagine transformar esse produto que é duro, com aço e etc., num pó bem fino, que passa numa malha 30. E ele, como é um produto que é um resíduo, ele entra sem nenhum tipo de tributação. Ou seja, não temos a entrada do ICM, pisco, fins, nem nada. E quando nós transformamos ele num pó de borracha e vamos vender ele, ele é tributado 100%. Então, tem lá 18% de ICM, pisco, fins. A carga tributária hoje vira em torno de 27%. Esses 27% é colocado no preço final do produto. E aí, o que acaba onerando? O produto final ficando mais caro do que se ele fosse comprar, por exemplo, o polímero, que o polímero é importado. E é divisa nossa que vai para fora do país. E sendo que ele poderia estar utilizando de um material reciclado e resolvendo um problema de um passivo ambiental. Então, só para vocês terem uma ideia, o pó fica mais ou menos assim. Ele é bem fino. Então, de um pneu velho, que era um lixo, transformar ele em pó de borracha, vocês imaginam qual é o processo que tem que ser feito. É por isso que a desoneração da reciclagem é extremamente importante para que esse projeto consiga manter. Hoje, a gente está conseguindo manter ele, é dado mesmo a força de vontade, a parceria que a gente está aí feito, tanto com a indústria de asfalto, com as cooperativas, com a mão de obra de presidiários. Enfim, a gente está tentando fazer um malabarismo para ver se consegue, mas, mesmo assim, estamos passando grandes dificuldades para manter o projeto em operação. Então, o que é que, desse pó de borracha que nós obtemos, nós vamos ter um novo produto, que é, no caso, o asfalto borracha, que, na verdade, para nós, é como se fosse um produto âncora de que ele puxa essa cadeia. Porque, também, nada adiantaria da gente ter um material reciclado e não ter a demanda. Senão, nós íamos ter toneladas e toneladas de pó de borracha, ou de granulado, ou não importa o que, do processo de reciclagem, se não tiver a demanda de um produto. Então, o que a gente imagina é que seria extremamente importante a desoneração, tanto do produto da recicladora, quanto do produto âncora, que chama essa cadeia para cima. Senão, também não vai adiantar. O produto final vai ficar mais caro do que o outro produto e, aí, não vamos ter uma, como eu diria, um resultado eficiente no projeto. Então, uma outra coisa que a gente tem notado é que existe um preconceito que produtos fabricados de materiais reutilizáveis têm uma qualidade inferior. E não é verdade. O asfalto borracha é uma prova disso. Estudos feitos em universidades, que comprovam que o asfalto tem uma qualidade, no mínimo, três vezes superior ao asfalto convencional. Então, até a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através do professor Dr. Serati, fez um estudo comparativo, eu tenho até um laudo, disponibilizo para vocês, depois, se vocês quiserem, que o asfalto borracha, quando ele é modificado com o pó de borracha, os benefícios que se tem, ele é imensamente melhor do que o asfalto comum, convencional. Então, o que a gente propõe nesse caso? Como o asfalto tem um NCM só, a gente gostaria de propor a essa comissão que protocolasse um requerimento que a gente tivesse uma subdivisão desse NCM para ficar mais fácil, para ter um controle das secretarias de fazenda, porque o que a gente notou, quando a gente passa por eles para tentar pedir um benefício, é essa dificuldade que se tem de controlar o que é o produto A do B, o que é um produto proveniente de matéria-prima reciclada ou o que é um produto proveniente de material in natura. Então, uma das ideias que a gente tem é isolar o produto e ter um NCM, uma subclassificação dele para o produto que tem na sua matéria-prima proveniente de produto reciclado. Então, os benefícios da desoneração fiscal nesse processo de reciclagem e o produto âncora, então, seria na parte social, o maior investimento em mão de obras com pouca qualificação, uma educação cultural na conservação do meio ambiente, uma profissionalização de uma classe social com grandes dificuldades de inserção social e, quando a gente se utiliza da mão de obra de detentos, os benefícios sociais são ainda maiores, no caso, diminui um terço da pena, um preso que fica, por exemplo, um ano preso, ele trabalhando conosco, de um ano ele passa a cumprir oito meses só da pena. Então, são quatro meses aí que o Estado vai economizar em termos de custo dele lá dentro e, sem contar que nós assumimos desde manhã, quando nós pegamos ele lá na colônia penal, a parte de café da manhã, almoço, café da tarde, treinamento, enfim, todo esse custo é feito por nós. E aí, também tem uma diminuição no índice de residência criminal, que tem aí um aumento de autoestima, estimulação da adaptação do hábito de trabalho, enfim, são benefícios imensuráveis. Sanitário, a gente promove coletas para alcançar cidades com menos de 100 mil habitantes, onde a lei 2035 não obriga a ter ponto de coletas, e campanha junto à Secretaria de Meio Ambiente e Vigilância Sanitária. Porque, como nós dependemos desse resíduo, então, para a gente é interessante trabalhar muito próximo a essas secretarias, informando e para que a gente obtenha essa matéria-prima ao menor custo possível, inclusive formando as cooperativas de coletores. E ambiental, porque a gente substitui um produto convencional que tem matéria-prima importada, que no caso do asfalto é o polímero, ou ele compra, ou ele utiliza o pó da borracha proveniente da reciclagem de pneus, ou ele utiliza de polímero que é importado. E aí são divisas também nossas que vão para o exterior para importar um produto que nós temos aí, que é só retirar do meio ambiente. E vamos ter aqui umas rodovias com mais segurança, com um ganho na infraestrutura. Então, é só uma conclusão para encerrar a palestra, que, na verdade, isso nem precisa de falar, acho que vocês aí já são conhecedores do assunto melhor, mas é só para ficar registrado, que a gente acha que a gente deveria avançar mais na questão sustentabilidade, que não adianta só a gente ficar falando, é muito bonitinho ficar falando, ficar fazendo, enfim, palestras e essa coisa toda, se a gente não realmente não partir para uma ação. E a ação tem que ser em conjunto, uma ação isolada não adianta. Às vezes a gente se sente como num deserto, gritando e ninguém ouve. Então, acho que aqui a gente está no lugar certo, no ambiente certo, e para a gente tentar levar esse projeto para frente, porque, senão, realmente é desanimador e até desmotivante para a gente, que já está há um certo tempo lutando, tentando ver se consegue fazer essa coisa andar e a gente não consegue. Então, espero que daqui, seja um ponto de partida diferente, que daqui a gente consiga alcançar aí algumas, alguma ajuda e algum, como eu diria, enfim, compor alguma coisa que a gente possa realmente falar assim, não, realmente conseguimos uma conquista em conjunto. que sozinhos não vamos conseguir. Então, só para terminar, existe realmente a obrigação de cumprir uma logística reversa, mas ela é onerosa, então tem que ter as soluções. A necessidade de baratear o material reciclado e criar instrumentos de incentivos à utilização desse material. Fomentar a criação de mercado para materiais que utilizam material reciclado em sua matéria-prima. Então, essa é uma conclusão que a gente fala. E com relação, particularmente, a esse projeto, pneus velhos, novos pavimentos, a reciclagem de novos rumos, a sociedade vai ganhar com melhores rodovias e mais seguras, o governo e o Estado ganham na economia de recursos financeiros, que os benefícios desse projeto demonstram, além de serem os maiores consumidores do produto final asfalto, que, na verdade, através do DR e DENIT, o Estado é o que mais consome o asfalto borracha e ele vai conseguir comprar um asfalto mais barato e com a qualidade, no mínimo, 3 vezes superior. E a renúncia fiscal do produto reciclado e do produto âncora deveria ser vista, sob uma ótica, de melhor gestão de recursos públicos e de interesse social e ambiental. Então, essa é a mensagem que a gente gostaria de passar para vocês. Obrigado. Obrigado, Joel Custódio. Diretor administrativo da Estraci, Reciclagem de Pneus. É de onde mesmo é essa empresa ou já? Nós estamos em Araucária e Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. Desculpa, só esqueci de deixar aqui o meu contato, o e-mail, para quem quiser algum material complementar ou alguma coisa, mais informações, a gente está à disposição. Enfim, o que puder ser feito em termos de vir compor conosco esse projeto e entrar dentro conosco, a gente está à disposição. Inclusive, recicladoras também, porque a gente não consegue triturar todo o material que a gente processa. Então, a gente compra também o granulado, o chip, para que a gente consiga fazer o pó da borracha. muito obrigado. Quero registrar a presença aqui da Valdomira Kunyoshi. Acertei? Agradecer a presença também do Paulo Poeta Carvalho, dono da empresa Sulina Olhos de Guaíba. Agradecer a presença. E aproveitar a convidada já de pronto o nosso debatedor que estava a caminho, chegou, o senhor Shiroshi Itami. Shiroshi Itami, nosso amigo lá da cidade de Triunfo. Senhor, por gentileza, se eu posso compor a mesa conosco. E obrigado mais uma vez pela presença. Eu passo a palavra, consulto aqui os nossos, o Sérgio ou o Marcelo. Pode ser para o Marcelo? Então, por gentileza. Marcelo Guadalupe Rezende. Você vai fazer alguma apresentação, Marcelo? Vai? Então, se achar melhor e conveniente, pode ficar daqui. Então, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos e obrigado pela presença de todos aí. Bom, a gente é a RAC, uma indústria de reciclagem em Minas Gerais. Estamos localizados ali em Betim hoje, mas eu vou falar um pouquinho da história da empresa só para vocês entenderem como que a gente começou e é onde a gente está hoje. A RAC foi fundada em 99 e a gente sempre teve no ramo de reciclagem. A gente começou com reciclagem de metálicos, porque lá em Contagem, em Betim, ali na Grande BH, é um polo industrial onde estão instaladas as grandes montadoras, a Fiat e grandes fornecedores de autopeças para a Fiat. Então, a gente começou com aço e migramos para a borracha, que já era um intuito desde a fundação da empresa. Então, já vou pular para o que importa aqui mesmo, que em 2006 a gente começou a reciclar pneus. Foi um novo segmento, a gente fez vários investimentos, importamos maquinários, confeccionamos vários maquinários também, com nossa própria tecnologia, com nossas próprias engenharias, aumentamos o funcionário. E aí, a HACRI, atualmente, ela está localizada em Betim, que é na mesma cidade onde a Fiat Automóveis está. Tem grandes indústrias ali ao nosso entorno ali e ela hoje está na sede própria, com 14 mil metros quadrados. Vou mostrar algumas fotos da HACRI, para vocês terem uma noção. isso aí é um filtro de mangas, para que a foligem do produto, aquele pó mais fininho, não vá para o meio ambiente. Então, as indústrias são obrigadas a ter isso através do meio ambiente, é uma solicitação do meio ambiente. Isso é a fábrica por dentro, a HACRI, ela produz, além de chip, que é o primeiro corte do pneu, ela produz também o granulado e o pó, e separação do aço também. Então, essa é a parte de dentro da fábrica, essa fábrica foi planejada para, num futuro próximo, na época, para ela ser dobrada, o que não aconteceu até hoje, devido aos problemas que a gente tem vivendo, e que eu vou falando aqui ao longo da nossa palestra. Então, vocês podem ver que ela, ela tem um lado todo ali que ela pode ser dobrada. e ali são os trituradores, é onde a gente vai chegar até o pó e o grano. Aqui é o processo de retirada, o primeiro retirado do aço, que é o talão, que, inclusive, hoje em dia a gente não tem feito, mas essa retirada, o pneu já é direto, já é triturado no primeiro triturador e tem o segundo triturador, o aço já vai sair lá na frente no processo de retirada de aço, onde o aço também é aproveitado e é vendido para siderúrgicas, para virar aço novamente. Vergalhões, pregos, essas coisas. Bom, a nossa estrutura, atualmente, a gente tem capacidade instalada para produzir, processar 3 mil toneladas de pneus por mês. Isso, só numa conta rápida aqui, falando de pneu de caminhão, são 600 mil pneus por mês e 7 milhões e 200 mil pneus por ano, que a RAC tem capacidade instalada. Porém, a gente não consegue chegar nesse número, a gente está fazendo uma movimentação mensal de 1.800 toneladas por mês, que são 360 mil pneus por mês e 4 milhões e 320 mil, 4 milhões e 320 mil pneus por ano. Isso que a gente faz hoje. Por que a gente não consegue chegar na nossa capacidade produtiva? Porque a gente tem uma das maiores dificuldades do pneu é a coleta dele. Que eu vou falar mais para frente. Agora eu vou falar mais das captações, que é onde a gente atua, no Estado de Minas Gerais. A gente faz captação dos pneus em todo o Estado de Minas Gerais. A gente tem aproximadamente 90 terceiros que são coletadores, parceiros que coletam para a gente. A gente tem contrato, parceria com aproximadamente 120 municípios, que a HAC coleta pneus e processa lá a nossa indústria. Porque Minas Gerais é um Estado muito grande, tem aproximadamente 860 municípios. Além disso, a gente tem oito empresas de ônibus, que também é parceiro nosso, 17 transportadoras, 15 recapagens, que a gente também recolhe os pneus, e duas montadoras. A HAC também possui, além dos terceiros coletadores, a gente possui frota própria com três caminhões e três carretas para a gente conseguir fazer essa coleta toda. O serviço que a HAC presta são os seguintes. A coleta, que a gente retira do gerador de pneus, o pneu inservível. A trituração, que a gente pega o pneu e tritura no primeiro corte. A transformação em matéria-prima, que a gente vai chegar até o pó. E mais para frente, eu vou mostrar o que é feito com esse pó. e a destinação ambientalmente correta desses pneus inservíveis. Os benefícios que a HAC traz para a sociedade, para o meio ambiente, é o seguinte. A gente acaba com o passivo ambiental das empresas parceiras e dos municípios parceiros. Porque, até pouco tempo atrás, todo mundo sabe disso aqui, e o pneu era um grande problema. E hoje, tem se tornado um produto que, igual o Milton falou aqui, em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir transformar isso aí próximo, ou bem parecido, ao alumínio, latinha do alumínio, que seja realmente bem procurado para que a gente consiga fazer uns produtos desse pneu inservível, desse lixo. além de outros benefícios, é combater as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, que são várias, inclusive, teve até recentemente agora a febre amarela, a chikungunya, a febre amarela, a zika, a famosa dengue, e o pneu é um grande problema, porque ele realmente, a água, se o pneu que está no meio ambiente, que não está em área coberta, a chuva, a água entra e é difícil tirar água do pneu. Todo mundo sabe que não é difícil, você tenta tirar e a água continua ali. Então, realmente, a gente combate isso aí. Além de adequar os parceiros à lei 12.305, de 2010, que o Milton falou, que é dos resíduos sólidos, que todo gerador de resíduos sólidos é obrigado a destinar esse resíduo adequadamente, o que não é feito em todos os parceiros. Inclusive, quando a gente se apresenta, por exemplo, eu me apresento a alguma empresa a uma recapagem que não conhece a reciclagem ainda de pneus e eu mando essa lei junto na minha apresentação para eles verem que a responsabilidade é do gerador até o final. Então, não adianta você pegar um reciclador que não vai dar a destinação regulamentada e não saber o que realmente ele faz com esse pneu. Você tem que saber, você tem que pedir o cadastro técnico federal do IBAMA, a licença ambiental para saber que realmente esse destinador vai chegar até o fim e vai transformar aquele lixo na nova matéria-prima e promover uma destinação regulamentada e ambientalmente correta. Esses são os benefícios que o reciclador promove para a sociedade. Além de, a nossa atividade principal é reciclar os pneus e transformar num produto realmente, num produto que vai servir de matéria-prima para novos outros produtos reciclados, que são esses aí. hoje a racre a gente transforma o nosso pó e o granulado em solado de sapato, em pisos de academia, pisos de plegrado de infantil, igual vocês estão vendo ali, e o asfalto borracha que o nosso amigo Joel acabou de falar aqui da Greca Asfalto, que também é um grande benefício. Tem esses todos os produtos aí que a gente consegue fazer com pneu velho. Lá na nossa região, em Minas, a gente tem uns parceiros principais lá, e eu vou falar alguns aqui, que são importantes, a Fit, por exemplo, destina os pneus dela para a gente. É uma montadora, ela não tem muita geração, mas aqueles pneus, aqueles carros que fazem teste, acho que a Fit deve gerar umas 7 toneladas, 8 por mês. Mas, de qualquer maneira, está destinando ambientalmente correto. A Iveco também, que é do grupo Fit, que fica em Sérgio Lagoas, é pertinho, a Gontizo, São Geraldo, ônibus, que é uma das maiores empresas de ônibus do Brasil, a Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura de Betim, a Prefeitura de Contagem, a Sada Transportes, que faz todo o transporte da Fiat, que está lá também, com sede em Betim, a Rede Rodar Segurança, que é uma das maiores recapagens da nossa região, a Recap, Recamax, a Prefeitura de Arcos, a Prefeitura de Conselheiro Lafayette e a Prefeitura de Mureé. Isso aí, você tem alguns exemplos. mas, eu quero falar aqui nas nossas maiores dificuldades, que foi um dos motivos que a gente está aqui, a gente reuniu os colegas aqui e o Milton conseguiu marcar através do deputado Carlos Gomes, para falar das dificuldades que a gente vê enfrentado. E são elas, a coleta que, como Minas é um estado muito grande, a gente tem que, para a gente conseguir o nosso movimento de 1.800 toneladas, eu nem sei quantos mil quilômetros a gente roda, a gente roda Minas Gerais inteiro. Então, você tem que buscar, às vezes, para você conseguir um caminhão, colocar um caminhão, 15 toneladas em um caminhão, você precisa rodar mil quilômetros, o que é muito oneroso para a indústria de reciclagem. Você precisa pegar uma pequena quantidade aqui em uma cidade, anda mais um pouco, pega uma pequena quantidade ali, pega mais uma pequena quantidade e volta e traz. Então, isso aí é um custo muito grande, porque o nosso custo hoje de transporte no Brasil é muito alto. Além do que, o alto custo de manutenção desses maquinários, porque o pneu, a borracha, ela é muito abrasiva e além do que, ela tem o aço dentro dela, o arame. Então, isso desgasta muito as nossas facas. A gente tem que estar importando facas, porque, para ser sincero, o melhor aço vem de fora mesmo. A gente já tentou fazer algumas facas aqui e o aço importado é muito caro, além do que, tem em si de impostos. e cada vez que você importa, você paga praticamente 80% do valor em impostos. E a gente troca as facas lá de 20 em 20 dias. Então, a gente tem três jogos de facas para nunca deixar parar a fábrica, mas tem que estar fazendo também a reafiação, que é um processo mais técnico, você tem que afiar a faca para ela voltar a cortar. com 20 dias você já perdeu o corte. É um custo muito grande para as indústrias de reciclagem. Além, as facas é onde o pneu é cortado, o pneu ele cai, são várias facas que vão girando e vão cortando o pneu e triturando até chegar no ponto que a gente precisa que é o granulado, o pó ou o chip que é o primeiro corte. E também lembrando que eu até não coloquei aqui na minha apresentação, mas o Joel falou também, um custo muito alto para a gente é a energia elétrica. Inclusive, lá em Minas, a gente é atendido pela CEMIG e a gente, nesse momento de 2015, a gente teve uma crise energética e a nossa energia dobrou, o que dificultou muito a nossa sobrevivência e a gente teve que ir lá na CEMIG, pedimos ajuda e conseguimos migrar para o mercado livre, que é uma energia mais barata e uma energia mais justa porque você paga o que você realmente usou. além das altas taxas tributárias, que o Joel também que me falou antes aqui, mencionou, que para a HACRI hoje o que a gente tem? 18% de CMS, tanto interno em Minas Gerais como para outros estados, e também 9% de PIS e CONFINS, que vai dar um total de 27% de carga tributária no nosso produto na venda final, que muitas vezes inviabiliza, por exemplo, uma empresa que trabalha com alto forno, às vezes ele opta por trabalhar com outro tipo de combustível sódo ao invés do pneu do chip, que é o benefício do pneu velho, do pneu inservível. Então, seria bem melhor se a gente conseguisse talvez um incentivo para que esse pneu realmente sumisse, esse pneu inservível sumisse e eles deixassem de comprar outro tipo de combustível, que é, tem vários tipos, mas basicamente é o COC, que muitas vezes eles importam o COC, o COC é um carvão que depois que foi refinado todo o petróleo sobra aquele carvãozinho que é chamado COC, muitas vezes o Brasil não tem o suficiente para atender todos os clientes, então eles importam esse COC e sendo que a gente tem o produto aqui, que é o chip, mas a gente não consegue ser competitivo, muitas vezes o COC é um comódio, tem época que ele está em preço alto, tem época que ele está em preço baixo e quando ele está em preço baixo ele é um concorrente que chega a realmente não dá, a gente não consegue concorrer com ele com o nosso preço, então a gente tinha que se a gente conseguisse alguma coisa com relação ao incentivo de tributário aí seria muito bom para o setor e além disso também a gente não tem nenhum incentivo do governo, a gente tentou várias vezes, já conversou e como já foi falado aqui, eu acho que a gente tinha que dar mais uma atenção principalmente para o, é lógico que todos os setores de reciclagem é importante, mas principalmente o pneu por vários desses problemas que a gente tem que ele pode ser um causador, um proliferador de doenças que gera um custo também para o governo, você ter essas doenças, você tem que investir em vacinas, em médicos, então o estudo gera curso, então a gente está aqui para conversar e realmente também no intuito, no bom português, pedir socorro mesmo, porque a gente tem duas opções, a gente está conversando, inclusive meu diretor está aqui, Cristiano, e a gente já chegou a pensar ou em fechar, realmente, a indústria, e ou sair do Brasil, o que a gente não quer, a gente gostaria de continuar investindo, gostaria de continuar crescendo, mas para isso a gente, gostaria que a gente sentasse e levasse isso a sério e conseguisse talvez algum incentivo. A diferença de outros países, como é que se trata isso? Na Europa, o governo paga já para o fabricante de pneu, ou importador, não sei como é que é o caso da importação lá, já para uma taxa para reciclar, entendeu? Então, a taxa já está embutida. E, nos Estados Unidos, o governo, dependendo de Estado para Estado, estou falando que a gente já fez uma pesquisa com o intuito mesmo de mudar, tirar a nossa fábrica daqui e levar para lá. Alguns Estados pagam um dólar por pneu, alguns Estados pagam dois dólares, isso depende de Estado para Estado, porque nos Estados Unidos a legislação lá é mais individual. Então, lá existem os incentivos, nesses países. Então, a gente realmente chega num momento que a gente pensa em, talvez, migrar, que não é o nosso intuito, a gente quer continuar, mas a gente precisa realmente de um fôlego, porque, só para finalizar aqui, eu estava conversando com o Milton hoje mesmo, a gente no almoço ali, já, eu conheço cinco empresas que já fecharam no período de 2015 para 2017. uma no Rio de Janeiro, próxima a Cantagalo ali, outra aqui mesmo, na região centro-oeste, aqui em Goiânia, e, se continuar assim, vai acabar fechando mais e mais e até que o pneu vai voltar a ser um grande problema para o Brasil. Ok? Nós somos a HACRE, uma indústria só de reciclagem, de pneus, em Minas Gerais. Ali está o nosso site, se vocês quiserem visitar, HACRE.com.br, está o nosso telefone. Se alguém quiser visitar a HACRE fisicamente, a nossa planta, lá em Betina, Grande BH, nós estaremos à disposição e será um prazer receber vocês lá. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Marcelo, por a sua apresentação. Quero registrar e agradecer a presença, o deputado Celso Maldane, que atua nesta área e já tem sofrido bastante tentando trabalhar com a reciclagem, reaproveitamento de pneus. O deputado sempre tem prioridade. Se a V. Exª quiser fazer uso da palavra, lhe passa a palavra. Se não, sigo a mesa. Pode seguir. Pode seguir? Obrigado, deputado. Então, temos aqui o Sérgio Sodré e o Shirochi Itami. Pode ser um dos dois agora. Quem? Pode ser? Então, Sérgio Sodré, do microfone sem fio, diretor executivo da Ecotires. É isso? É Ecotires. É em inglês. Boa tarde a todos. É um prazer apresentar uma empresa do interior do Rio Grande do Sul, chamada Ecotires. Eu vou tomar liberdade de cumprimentá-lo, deputado, e a todos que estão presentes. E pedir a licença para que eu possa ficar aqui na frente. Fica melhor. Fica de frente para o painel. Bom, mais uma vez, boa tarde. Nós somos a Ecotires de Soluções Ambientais. Nós estamos em Faxinal do Soturno, no estado do Rio Grande do Sul, uma cidade a 50 quilômetros de uma cidade um pouco mais conhecida, que é Santa Maria. Nós trabalhamos com a reciclagem de pneus desde 2012, enfrentando algumas dificuldades em função até do que os nossos colegas parceiros aí do setor já alencaram e colocaram para os senhores. Nós não somos diferentes. Diferente, nós estamos em um local pequeno e que a dificuldade de logística que foi colocada aqui é muito superior ao que tem em uma cidade, por exemplo, como Curitiba, como São Paulo, como a cidade maior. Nós estamos em uma cidade que tem 6 mil habitantes. E, a partir daí, nós começamos a olhar e como solucionar o problema do pneu de uma forma diferenciada. Por isso que nós colocamos que nós somos uma empresa de engenharia ambiental com o compromisso de desenvolver soluções inovadoras no tratamento de resíduos do pneu. Nós trabalhamos, basicamente, em cima de 6 pilares, que é a gestão ambiental, o cadastramento, a coleta, uma seleção, o processamento e a certificação. Bom, o que seria a parte de gestão ambiental? Nós temos gestores ambiental formados pela universidade e esses gestores, após passarem por um treinamento dentro da nossa empresa, eles saem visitando todos os pontos de coleta existentes no estado e a um raio até de 250 quilômetros. O que nós fazemos? em função do que nós vimos de problema, que é a conscientização, esses gestores ambientais, eles apresentam à empresa e apresentam aos borracheiros, autocenters, prefeitura, toda a cadeia que utiliza o pneu como produto, o nosso trabalho. E, a partir daí, nós começamos um trabalho de consciência ambiental, porque, sem a conscientização ambiental dos borracheiros, de todos, da cadeia, inclusive, dos gestores municipais, nós não conseguimos fazer uma reciclagem eficiente. Então, a partir dessa visita à prefeitura, nós georreferenciamos todos os, numa cidade, todos aqueles pontos de borracharia, autocenters, às vezes, pontos de descarte em meio do mato, se o gestor estiver passando, nós temos uma área rural, então, se ele estiver passando numa região onde tenha descarte inadequado, aquilo é georreferenciado, informado, inclusive, à prefeitura, e fazemos todos esses pontos de coleta. E também, trabalhamos, e aí eu vou um pouco contra algum segmento que acredita, principalmente na nossa região, que seria a nulidade dos ecopontos patrocinados pela prefeitura. Nós não acreditamos que uma prefeitura que tem 6 mil habitantes ou 10 mil habitantes ou até um pouco maior, tenha capacidade financeira de custear um aluguel de um galpão onde alguns comerciantes descartam os seus pneus, sendo que a prefeitura acaba absorvendo esse custo e sendo que nós entendemos que ela não teria uma responsabilidade em função da responsabilidade que nós acreditamos ser do importador e do produtor de pneu, das indústrias de pneu. Eu não acho justo uma prefeitura, principalmente como a nossa, lá de Faixão Alto Soturno, assumir um galpão e pagar todos os meses um aluguel para depositar os pneus. E, a partir daí, nós oferecemos, então, a essa prefeitura um trabalho que nós fazemos já até para que possamos otimizar a nossa coleta através de um sistema que foi desenvolvido para nós, exclusivamente. São georreferenciados, nós cadastramos, temos todo o perfil dos clientes que estão ali, que nós atendemos como clientes, que estão ali disponíveis e que precisam dar descarte às prefeituras. A prefeitura, agora, nós estamos entrando em uma nova etapa do sistema, é que, após o cadastramento e aquelas empresas que estão destinando para nós, nós informamos à prefeitura, através da nota, evidente, mas a prefeitura pode ter acesso ao nosso sistema e, dentro daquele município, ela saber qual dessas borracharias está tendo destinação adequada. Então, ela pode, através do nosso sistema, saber dos pontos de coleta e aqueles que nos entregam. Ou, de repente, a fiscalização ficaria muito mais fácil para o município. Então, dentro do nosso sistema, nós colocamos a localização, que é por GPS, o tamanho, a capacidade, a quantidade que é possível esse ponto ali fornecer de pneu mensalmente ou semanalmente, e, ali, nós fazemos uma assinatura de um termo de compromisso de coleta. A partir dali, nós assumimos a coleta nesses pontos para que nós possamos ter a garantia que sempre teremos um pneu chegando na empresa, é evidente, que é a nossa matéria-prima, mas, acima de tudo, que ele também tenha uma confirmação e uma comprovação ao órgão ambiental que ele está destinando, inclusive, tendo a nota fiscal. Bom, esse cadastramento, então, ele é feito já referenciado, essa é uma na nossa região, hoje, nós temos atendendo 435 pontos, a maioria é em Santa Maria, nós temos 160 pontos, mas nós atendemos ali. Estamos em processo de expansão de cadastramento, nossos dois gestores ambientais estão cadastrando em outras cidades e olhando as dificuldades que essas prefeituras estão passando, que é o que fazer com pneu, porque, numa cidade como Curitiba, a destinação é mais fácil. Uma cidade, um exemplo, como Uruguaiana, que está a 600 quilômetros de, mais ou menos, de Porto Alegre, como que você transporta esse pneu até lá? O custo é altíssimo. Então, nós estamos georreferenciando para que isso aqui nós possamos ter identificado e a coleta seja mais ágil e com menor custo. Bom, a coleta, os nossos caminhões, eles saem com rota traçada, quando ele chega nas borracharias, é informado via sistema no celular a quantidade de pneu coletado, pelo tipo de pneu coletado, para que nós possamos informar o IBAMA exatamente aquilo que nós estamos coletando e a quantidade exata que estamos coletando. Bom, a questão do processamento, os nossos colegas acabaram falando, o processamento basicamente é o mesmo, nós trituramos o pneu, fazemos o chip, estamos entrando agora na parte de granulado, e também na parte de óleo combustível, de pirólise, que nós devemos entrar aí a partir até o final do ano uma unidade em processamento. Bom, o nosso sistema é tudo controlado via computador, hoje a quantidade de pneu que entra no triturador ele é contado unitariamente, então, se nós vamos processar pneu de caminhão, o dia do processamento de pneu de caminhão ele é contado unitariamente, o que facilita um controle tanto para os órgãos ambientais e tanto para nós de sabermos exatamente como está acontecendo. Ali é uma a nossa planta na Infaxinal de Soturno, nós temos uma capacidade de trituração de 10 toneladas horas, eu sou bem pequenininho em relação aos nossos colegas, mas temos uma área de armazenamento hoje de 3 mil metros quadrados, temos armazenado ali dentro daquele pavilhão hoje em torno de 150 mil pneus, devidamente armazenado, embaixo de área coberta, sem entrada de outros tipos de animais, então como realmente deve ser. Temos uma área de escritório, refeitório de 250 metros quadrados para essa unidade. Bom, nós também falamos da certificação de destinação final que está associada ao socioambiental. Quando nós reciclamos um pneu, nós geramos o certificado de destinação final através do IBAMA, isso nos daria um crédito. E através de parceiros que são associados da BDIP, por exemplo, como a GP Pneus, nós destinamos parte desse crédito para programa socioambiental. Por exemplo, agora em Faxinal do Soturno, na escola E-mail Beija-Flor, existe um parquinho das crianças até 5 anos e esse parquinho é de areia. então nós estamos substituindo junto com a GP em cima do granulado que nós temos fazendo o piso e oferecendo ao município a custo zero porque nós temos condições apesar de todo o mercado na dificuldade, em toda situação muito difícil que estamos passando, tendo a responsabilidade e um parceiro que é responsável pelo pneu, você consegue fazer alguma coisa paralela que possa oferecer uma contrapartida ao município. E isso nós estamos agora já em termos do projeto de instalação junto à escola e acreditamos mais 30, 45 dias e está tudo certo. A gente tem algumas burocracias para serem passadas, até mesmo por ser uma doação, mas nós temos que estar justificando e passando. As nossas dificuldades, não temos como não falar as nossas dificuldades, primeiro o investimento, como nós somos pequenos, o acesso a crédito é muito difícil, se fala muito, eu vejo muita propaganda e vimos um passado também, muita propaganda, mas efetivamente você conseguir um crédito hoje via BNDES é algo sonhado e desejado, mas quase impossível. se vêem o reciclador, pelo menos no nosso caso, nós somos vistos como uma grande empresa, mas somos tão pequenos e as exigências que nós temos que atender são como uma empresa enorme, então, isso dificulta o nosso acesso a esses créditos e eu não sei se é diferente dos colegas, como ele disse, um equipamento hoje de trituração num custo médio de 5 milhões de reais para que ele possa pelo menos produzir uma quantidade que ter resultado, porque a conta de energia é muito alta, como o nosso colega falou, então, o investimento é muito difícil de você conseguir. Outro assunto que é de extrema importância, que não foi comentado, que é a questão do licenciamento, principalmente no Rio Grande do Sul, nós, agora que nós estamos conseguindo mudar um pouco o pensamento dos órgãos ambientais, porque é interessante que muitas vezes eles preferem deixar na borracharia, eu não sei se esse é o problema de vocês, mas preferem deixar numa borracharia ao céu aberto e quando a gente leva isso para dentro da nossa empresa, aquilo se torna um, eles dimensionam aquilo ali como um problema. E, numa dessas fiscalizações que nós recebemos eu até perguntei, eu falei, mas o que é melhor? O pneu está aqui dentro de um pavilhão fechado onde ninguém entra ou está lá na prefeitura jogado no meio ambiente indo para o Rio dentro de um boeiro? Porque eu não estou conseguindo entender a dificuldade. Outro lado é a questão do PPCI, que é o Programa de Prevenção de Combate a Incêndio, é extremamente difícil, chega a ser doloroso, nós levamos quatro anos para termos uma licença do Corpo de Bombeiro. Parece brincadeira. Um pequeno empresário no Brasil esperar quatro anos uma licença do Corpo de Bombeiro. E você tem que trabalhar. Os funcionários chegam no final do mês, eu não acredito que não sejam diferentes, tem que estar depositado o dinheiro na conta. Os impostos estão ali, o leão do imposto só não é maior do que os juros do meu banco, que me come grande parte dos nossos, porque nós somos pequenos e não conseguimos acessar crédito. E o outro trabalho que a gente vê, uma outra parte que nós vimos que tem uma grande dificuldade é a parte de consciência dos gestores municipais. Porque parece que está tudo muito bem. Só nos procuram, isso eu falo para o Rio Grande do Sul, quando acontece algum problema. Ou quando o Ministério Público vai em cima, ou quando o órgão ambiental vai em cima, ou quando tem, por exemplo, o caso de Enestina, aí, o reciclador é bem visto. A partir daí, nós não vimos. Nós estamos trabalhando muito forte dentro da parte de conscientização junto aos gestores e acreditamos que se o start não começar dentro da Prefeitura junto ao órgão ambiental, nós nem damos continuidade no município. Tem município que nós entramos, agendamos uma reunião com o secretário do meio ambiente. Conforme o atendimento dele, nós não damos continuidade no município, porque nós sabemos que vai ter problema os borracheiros simplesmente viram e falam nós não queremos ou a Prefeitura que assume. Então, se não existir uma conscientização efetiva de quem tem que fiscalizar, nós não vamos conseguir suportar a tua quantidade de pneu que você precisa, de todos os recicladores, porque uma coisa, Milton, eu me questiono, os números, como você colocou, e aí eu faço uma pergunta para os senhores. Você tem mais ou menos uma ideia de quanto estoque você tem hoje? Você poderia... Isso. É. Hoje não tem um estoque porque tudo que a gente processa não vai... Você tem um estoque ou vocês não armazenam? Tem. Mais ou menos. 100 toneladas. Bom, eu tenho 150 mil toneladas dentro do meu... 150 mil unidades de pneu dentro do meu pavilhão. Pneu. É, pneu. 300 toneladas. Bom, se a BDIP, desculpa, Milton, está reciclando 90%, a Reciclanip... Hã? 100%. A Reciclanip está reciclando 90? Puxa. 100%. Desculpa, 101%. Eu queria fazer uma pergunta para os senhores. Por que que dentro do meu pavilhão tem 150 mil unidades? Por que que ele tem ali... Ah, mas vocês são recicladores. Por que que a Prefeitura de Uruguaiana tem um pavilhão que, inclusive, em novembro pegou fogo de 600 metros quadrados e tem outro de 600 metros quadrados esperando o coleto há seis meses? Acho que tem alguma coisa que nós precisamos olhar. Então, os números não estão batendo. E eu questiono, inclusive, já questionei o Milton e questiono a própria Reciclanip. Os números não fecham. Então, é uma pena porque é um processo tão bonito. Eu sou apaixonado pela reciclagem de pneu. Para vocês terem ideia, agora nós vamos tirar um dos produtos que nós vamos fazer. Tiramos o talão do pneu do caminhão e vamos gerar pequenos pregos. Esse nós chegamos a um processo e estamos agora montando as máquinas para tirar do talão prego para a indústria moveleira, que são pregos pequenos. Nós não temos condições de fazer pregos grandes, mas nós temos que achar soluções dentro da empresa para poder vender para um valor agregado melhor, porque senão nós não conseguimos existir. Então, é um dos nossos trabalhos. Questão de impostos, os nossos colegas já falaram, a média de impostos ali de coleta, chip de borracha, óleo combustível, negro fumo, aço, certificação e a energia. Nós não podemos esquecer, nós estamos lá em Faxinal e a concessionária local e é extremamente difícil porque ela põe o valor da energia extremamente alto. Então, se numa cidade grande já é difícil, numa cidade pequenininha é muito pior. Então, até os colegas estavam falando de média em torno de 27,5%. Eu discordo, se colocar isso numa média chega a 37,5%. Então, é uma carga tributária extremamente alta. Bom, eu gostaria de agradecer pelo convite, deputado, e nos colocar a Ecotires à disposição e quando estiverem a região fazerem uma visita, a porta, sem dúvida, estará aberta para todos lá. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio Sodré. Diretor executivo da Ecotires. Acertei agora, o Sérgio? Ecotires? Ecotires. Obrigado. Só para reforçar o que o André acabou de mencionar acerca de Uruguaiana, eu estive, de fato, lá no município, a secretária do Meio Ambiente, Márcia Fuma Gali, estava preocupada porque a prefeitura disponibilizou um pátio, um pavilhão, deve conhecer, um pavilhão que já estava super trilotado e no pátio lá de fora acertei com o céu aberto. Acho que tinha mais do lado de fora do que do lado de dentro. Então, pegando chuva. E nós cobramos uma solução para aquilo e ela, como é bem proativa, disse que o caminho eu já estava indo buscar para levar para a reciclagem. Mas é um problema que nós identificamos em vários municípios. O último, então, palestrante é o senhor Tirote Itami, lá de Triunfo, e eu gostaria de passar a palavra para o senhor pelo prazo estipulado de 15 minutos. O senhor quer falar daqui ou de pé lá de frente? Melhor, né? Então, está aqui o senhor Itamião. Microfone sem fio. Bom, é o seguinte... O senhor pode usar o microfone bem próximo aqui para gravar. Obrigado. O senhor não ouviu nada. É o seguinte, eu tenho ouvido aqui falar muito da reciclagem de pneus. Agora, eu vou falar da reciclagem e reutilização de resíduos de borracha. Não é só de pneu. A destinação atual dos resíduos de borracha acompanha mais ou menos esse esquema aí. A industrialização da borracha segue dois caminhos. Um de pneus e outro de artefatos de borracha. Eu achava, eu sempre achei que a destinação dos resíduos de pneu já tivesse sido equacionada. Mas, pelo que eu ouvi aqui, parece que não está nada equacionado ainda. Está maquiado. Está maquiado. Está maquiado? Então, como é que se explica por isso? Isso aqui, em 1960, foi fundada a NIP. Vamos ver o que significa essa NIP aqui. Abre. 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 Enquanto o seu Itame restabelece ali a parte técnica, eu quero informar aqui todos os presentes que foi aprovado por essa comissão, abriu? Por essa comissão, já uma audiência pública para tratar da logística reversa e seus acordos setoriais. Aquilo que estão funcionando 100% bem, 70, 80, e aqueles que não estão. E eu penso que os representantes do setor dos pneus deveriam estar até para contrapor e expor essa situação, porque se o Ministério do Meio Ambiente aponta, tem apresentado resultados diferentes da prática e nós sabemos que é totalmente diferente, então eu penso que nós precisamos trabalhar para melhorar essa questão e essa informação junto com o Ministério do Meio Ambiente. Tudo ok, Sr. Itami? Tudo bem? E eu também gostaria de dizer que uma das primeiras pessoas que me provocou para fazer esta reunião foi o senhor Chiroshi Itami, lá de Triunfo, que ele já estuda o tratamento de borracha, os seus derivados, como extrair produtos, subprodutos também dela. Então, queria deixar registrado também a importância da contribuição do senhor Itami para essa audiência pública. Por favor, se eu pode continuar. É o seguinte, eu não sei se essa associação Anip é também uma maquiagem. Eu gostaria de saber a realidade sobre isso aí. Essa Associação Nacional da Indústria Dependial Mágica foi fundada em 1960. Isso é real ou não é real? Eu não sei. Se for uma maquiagem, como é que vai ser? A gente vai ficar falando coisas inverídicas. Olha, por exemplo, essa associação atua na defesa dos interesses do setor e do país em todas as esferas no Brasil e no exterior. Compreende 11 empresas e 20 fábricas. Isso é real ou não é real? Eu acho que o pessoal que trabalha com o pneu poderia me responder. Vamos seguir. A logística da para reciclagem de pneus em serviços em 2014, ele tinha 874 pontos de coleta. Em 2015, 1.008 destinadores e processadores. 3.978 rotas em atividade. 19 transportadoras ativas na rede, 250 caminhões envolvidos, 22 mil quilômetros percorridos por dia e trabalhando junto com 24 cementeiras. Olha, eu não inventei esses dados aí. Olha, em 2016, o investimento foi de 110 milhões. Para 2017, o investimento previsto é de 119 milhões. Tudo isso é maquiagem? Não sei. É coisa para se pensar. Tudo bem. Depois de, quase 40 anos depois, foi fundada o Programa Nacional de Coleta e Destinação de Peneiros Inservíveis. Continuando. E a ReciclaNib foi fundada, quer dizer, instituída em 2007 que ia cuidar da logística dos pneus. Mas, pelo que eu ouvi aqui, nada disso funciona. não sei. Não sei. Olha, então, eu achava que a destinação dos pneus inservíveis já estava equacionada. Então, a preocupação minha aqui era realmente com os artefatos de borracha que não se tinha nada. Na indústria de artefatos de borracha, apenas 5% é reutilizado. Embora passe por esse processo de moagem, trituração, seleção, apenas 5%. E os outros 95% ia para onde? Para incineração ou para aterro sanitário. Por que que só essa pequena porcentagem servia para ser reutilizado? Devido à incompatibilidade do pó de borracha já vulcanizado com novos elastômeros. Então, a incorporação é muito difícil. Então, só se conseguir incorporar no máximo 5%, quando muito, 10%. a destinação ocorrente dos resíduos de borracha hoje segue esse esquema aqui. Então, você tem aqui o artefato de borracha, seja ele artefato ou pneus, gera resíduos de borracha. Esse resíduo passa, ou já vai direto para o aterro sanitário, ou ele passa para uma outra fase de picotagem. Já com a picotagem, é possível que se use a borracha no próprio artefato de menor valor agregado, na pavimentação asfáltica, como já foi visto aqui, e na construção civil. Se a gente quiser, se nós quisermos usar um pouco mais quantidade de borracha, eu teria que passar para uma outra fase chamada micronização, que vai transformar a borracha em partículas menores. Mesmo assim, o percentual é pequeno. O percentual que se consegue utilizar é muito pequeno. Continuando, tem o processo de vulcanização ou borracha regenerada. mesmo assim, não se consegue usar muita quantidade de borracha regenerada. Por quê? Porque a desvulcanização ou a regeneração da borracha provoca uma mudança muito grande na estrutura da borracha. Então, a qualidade cai bastante, apesar do processo ser muito oneroso. Mais equipamento, mais energia e mais tempo gasto, e daí é possível voltar a ser artefato de borracha novamente. Com relação àquele craqueamento, nem se faz. Então, o gasto de energia é muito maior ainda. Então, não compensa. Agora, qual é a nossa proposta aqui? Nós sintetizamos uma substância chamada com nome Enova. Essa substância vai permitir que a gente tire toda essa parte da micronização para adiante. A introdução da Enova vai eliminar todo esse processo posterior. Então, o esquema fica simplificado. Então, iria dar artefato de borracha, picotagem, micronização, mais Enova, voltaria para a fabricação do próprio artefato que gera o resíduo, inclusive de pneus. O pó de pneu pode ser usado novamente para fabricar o pneu. Isso com a introdução desse produto Enova. Qual é a vantagem e desvantagem? Bom, eu estou falando aqui, desvantagem, eu coloquei assim, a desvantagem é que eu vou ter que ter uma separação criteriosa dos resíduos na fábrica. Necessidade de adequação da formulação da borracha. Eu não sei se isso seria desvantagem, mas as vantagens que eu teria. Economia no consumo de borracha virgem e outros insumos. Economia no tempo de processamento. Menor consumo de energia elétrica, eu vou evitar a formação de bolhas na massa, evita distorções no artefato, evita contração e o cumprimento da lei 2.305 da PNRS. É o fim da preocupação do passivo ambiental, porque deixa de existir o passivo ambiental, é um produto ecologicamente correto e sustentável. Bom, foram feitos alguns ensaios comparativos da atuação da Inova. Eu vou explicar essa parte. É o seguinte, nós sintetizamos um produto a partir da biomassa, então um produto totalmente sustentável, para agregar valor ao pó de borracha. Atualmente, realmente, a quantidade de pó de borracha que se consegue usar na formulação é muito pequena, justamente por causa de problemas de compatibilidade, perda realmente de características finais necessárias no artefato final. Então, nós fizemos em parceria com o Instituto Senai de Polímeros de São Leopoldo, que é uma referência na parte de polímeros, testes para verificar a atuação desse nosso produto. Então, nós preparamos uma amostra, aquela primeira amostra, a amostra padrão, ela tem 100 partes de borracha. Tem outros agregados, ele tem negro de fumo e óleo parafínico, mas vamos pensar nele em termos de 100 partes de borracha. Nessa amostra com 100 partes de borracha, foi colocado 200 partes do pó de borracha, ou seja, para 100 partes de borracha, eu dobrei a quantidade de pó de borracha. E foram feitos alguns testes. Foram feitos três testes da massa padrão, mais o pó de borracha, e depois da massa padrão com pó de borracha, mais o nosso produto, e a mesma coisa, a massa padrão com o regenerado, simplesmente para verificar qual é a atuação do nosso material. Bom, o resultado foram esses aqui. A padrão é a borracha virgem com negro de fumo e óleo parafínico, mais aceleração. O que nós podemos comparar a partir daí? Vocês vão ver que tem uma setinha do lado esquerdo de cada item analisado, de cada propriedade. Então, a setinha para cima, ela vai significar, porque eu sei que a grande maioria do pessoal não é da área técnica, significa o quê? Que quanto maior o valor, melhor realmente a atuação do meu produto, ou melhor a propriedade do meu material. O que foi verificado? Vocês vão ver que ali tem pó de borracha com Enova e pó sem Enova, borracha regenerada tradicional e o padrão. No pó de borracha com e sem Enova, nós vamos ter três colunas. cada coluna é uma granulometria diferente, ou seja, temos borracha 30 mesh, 50 mesh e 80 mesh. Então, vai variar realmente o tamanho do pó. O que nós podemos realmente tirar de conclusão daí? Se você pensar em uma borracha sem Enova e na borracha com o pó mais Enova, vocês podem verificar, por exemplo, na tensão de ruptura, que ela basicamente manteve ou até melhorou a massa inicial. Ele estava em 8, ele foi para 8,6 e teve uma que deu 10,2. Esse, na verdade, é um pó mais fino, é o malha 80. A malha 80, o pó malha 80 com a Enova, ela, na verdade, melhorou muito a propriedade de tensão de ruptura. E quando vocês forem verificar, fazer essa mesma comparação com o pó sem Enova, vocês vão perceber que essa característica caiu para a metade. Então, esse realmente é um potencial que nós conseguimos detectar e medir no nosso material. Vocês podem verificar também as outras propriedades ali. A longa-meia de ruptura, na verdade, não teve realmente muita variação. módulo a 50%, ele diminuiu, mas diminuiu menos do que os outros, mesmo comparado com a borracha regenerada. Vamos pensar só mais nesses termos que eu acho que é o que interessa inicialmente. Nós não vamos nos aprofundar nem na parte de abrasão, que também foi melhor, porque não foi realmente o intuito realmente do projeto. Inicialmente, nós queremos demonstrar o quê? Que a Enova, ela consegue manter as características da borracha original ou muitas vezes contribuir de maneira que ela dê características até maiores, propriedades melhores realmente do artefato inicial. Ou seja, nós estamos aqui para complementar o trabalho de vocês, de todos vocês. Vocês fazem reciclagem do pneu, chegam no pó de borracha, vão incorporar no asfalto, vendem para terceiros. E nós podemos fazer com que esse resíduo, esse pó de borracha, seja realmente utilizado em uma quantidade muito maior, sem perder propriedades. O que vai acontecer? Ao invés de usar o pó de borracha como uma carga, que na verdade ele acaba sendo considerado dessa maneira, ele vai ser um produto muito nobre. Ele vai ser realmente competir exatamente com a borracha virgem, trazendo propriedades realmente necessárias. Eu vou poder usar em borrachas especiais. Eu não vou pegar um coxinho ou um artefato técnico, pegar aquele resíduo, aquele artefato técnico e mandar para uma coisa sem necessidade. Sei lá que seja um paralama, que não tem uma necessidade tão grande de propriedades. Não, ele pode voltar realmente para esse tipo de artefato mais técnico. Então, essa é a nossa contribuição. Obrigado, Valdomira Kunyoshi e o senhor Shiroshi Tami. Obrigado, senhoras e senhores. Nós agora vamos abrir para os demais presentes por três minutos para fazer questionamento e aí os nossos palestrantes podem responder as perguntas e também ao cabo de responder as questões pode também fazer as suas considerações finais porque nossa hora já está bem avançada. Gostaria por três minutos abrir a palavra. Quem é? Deputado Celso Maldani? Eu queria parabenizar a sua iniciativa a deputado Carlos Gomes, que é proponente desse evento e eu como sou apaixonado por pneus também, então, na verdade, a nossa atividade é colaborar com o meio ambiente, porque hoje um pneu leva 500 anos para se decompor na natureza, então, nós prolongamos a vida do pneu, essa é a minha atividade. Eu pego o pneu que roda 150 mil quilômetros e prolongo a vida dele, com cada recapagem e prolonga a mesma quilometragem. Então, esse e baixa o custo daí para o final. Na verdade, eu sou, não é concorrente da NIP, a NIP fabrica o pneu novo, então, às vezes, temos até dificuldade, isso até onde que a NIP, porque tem muito sofrimento aqui, nós temos muita briga aqui, por exemplo, pneu de moto, não deixo mais recapar, daqui uns dias não vamos deixar recapar mais pneu de passeio, então, é uma briga muito grande aqui, porque a gente tem essa batalha, mas, claro, que o nosso foco mais é, o meu foco particularmente não é esse, mas eu tenho outros colegas que fazem, que recapam, que vivem do pneu de moto para recapar, vivem, então, uma briga muito grande. O meu mix é mais o pneu de carga e fora de estrada, eu sou, acho que o maior cliente da Vipaldo do Rio Grande do Sul, do sul do Brasil, a gente recapa nas unidades de Santa Catarina, no Paraná, em torno de 20 mil pneus por mês, é grande, faturamento muito alto. Então, a gente vive disso, é prolongar a vida do pneu, se puder tirar três vidas, melhor, aí baixa o custo para o consumidor, esse é o nosso trabalho. e fiquei encantado vendo aqui a exposição, porque a gente já teria toda essa, como é que se diz, a gente tem já milhares de pontos de coleta, a gente tem esse sistema onde é coletado, a gente faz todo o estado de Santa Catarina, todo o sul do oeste do Paraná, até Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul em grande parte. Então, eu quero parabenizar, está todo mundo aqui preocupado com o meio ambiente e colaborar. Eu estava preocupado, mas tem legislação já alguma coisa que, nesse sentido, não sei se é só mais na recapagem de, por exemplo, tem as empresas que coletam papelões, tem um incentivo, eu não sei nesse ramo. Eu sei que o Michel, quando ele estava em exercício, ele vetou a isenção que não tinha conseguido aprovar aqui, a isenção do PIS com fins, foi votado na Câmara e no Senado para não cobrar mais PIS com fins, ia beneficiar muito o setor. em termos de Brasil, não ia, quando veio essa onda das desonerações. Aí chegou na presidência, quando a presidente Dilma viajou, o Michel vetou, claro. Não derrubaram o veto? Como? Não derrubamos o veto? Não, não. Isso aí dava em torno de 300 milhões, ano, para o Brasil, não era muito, mas seria um grande benefício. Mas eu queria aqui parabenizar esse trabalho e eu acho que tem que ser feito. eu não sei se na prática mesmo se não existia a presença dele, não sei se a NIP está cumprindo o que foi falado, eu não sei até onde, porque tem uma legislação, a cada pneu produzido você tem que recolher, três, quatro, não existe uma legislação. Mas na prática eu não sei se está funcionando mesmo isso, acho que mais isso que o Carlos queria colocar. Eu não sei se realmente está acontecendo de fato lá no campo o recolhimento dessas carcaças. então eu só me chamou atenção o que que o IBAMA o que que o IBAMA está atrapalhando o que que não tem que por que que o IBAMA tem que acompanhar esse recolhimento não entendi direito para recolher as carcaças também no sentido de perguntar o que que tem que o IBAMA tem que acompanhar se eu tenho licença ambiental para atividade não sei falou no IBAMA o corpo de bombeiros também não entendi direito que levou muito tempo não sei se foi para a instalação da fábrica o que que demorou tanto e queria perguntar se o ministério público é um aliado ou atrapalha muito porque o ministério público geralmente atrapalha muito e o ministério público não é fácil o ministério público em tudo que atividade ele está em cima eu por exemplo não posso recapar pneu para órgãos públicos porque tem no artigo 54 da constituição como tem um parlamentar eu sou sócio fundador eu não posso então a gente tem muita dificuldade nesse sentido mas é mais no sentido de esclarecer aí a questão do IBAMA dificuldade de corpo de bombeiros e do ministério público se atrapalha ou ajuda nesse sentido e parabenizar mais uma vez essa iniciativa obrigado deputado eu só peço vossa excelência que aguarde um pouquinho que eu vou abrir para os demais daqui a pouco tem pergunta semelhante e os membros da mesa podem responder de uma só vez por gentileza são duas curiosidades técnicas é teu nome é Dalton eu sou aqui da casa da liderança do PR eu queria saber o que vem a ser o chip de borracha e qual o benefício que o pó de borracha confere ao asfalto que o contém obrigado por gentileza vou anotando para depois responder a senhora ali por gentileza boa tarde meu nome é Marília Viotti eu sou do ministério do meio ambiente na verdade eu queria fazer responder algumas questões que foram colocadas durante as exposições primeiro com relação a seu Milton o senhor foi recebido no ministério do meio ambiente três vezes do ano passado até agora uma vez por mim inclusive eu lamento se a gente não conseguiu recebê-lo no tempo que o senhor esperava se demorou mas enfim eu queria fazer a distinção entre entre duas coisas que não me pareceram claras aqui uma é a reciclagem de pneus e até o coprocessamento de pneus hoje a destinação Marília fala no microfone para gravar a destinação ambientalmente adequada que tem sido feita mais amplamente no Brasil é o coprocessamento de pneus em forno de cimenteira isso responde por 60% dos pneus que tem sido destinados no Brasil então assim é uma tecnologia de destinação ambientalmente adequada mas ela de fato como reciclagem para voltar a ser um produto novo de fato ela é mais uma recuperação energética isso é uma outra questão com relação a regulamentação a logística reversa de pneus ela é regulamentada pela resolução econômica 416 de 2009 e que ela é anterior à política nacional de resíduos sólidos então ela se contrapõe em algum momento à política nacional de resíduos sólidos na verdade a gente tem convidado o setor de pneus a apresentarem uma proposta de acordo setorial de logística reversa de pneus para poder mas parece que existe uma são setores que concorrem né as recicladores as importadoras então assim nós estamos solicitando que apresentem uma proposta de acordo setorial e ela vai ser analisada com a maior brevidade com a maior acuidade que nós conseguimos em tempo então é isso e com relação a coleta de pneus eu queria só deixar registrado que em função da epidemia de zika houve a criação da sala nacional de coordenação e controle de combate aos vírus dengue zika e chikungunya houve um aumento expressivo da coleta de pneus do primeiro trimestre do ano de 2016 para o primeiro trimestre desse ano por exemplo no estado de Sergipe houve um aumento de 374% de pneus coletados no estado do Ceará 125% de aumento na coleta de pneus o estado do Amazonas 75% enfim eu tinha mais coisa para falar mas assim não é os pneus não estão sendo jogados de qualquer forma e não estão sendo coletados e a questão do Ministério Público é uma questão que a gente tem que chamar atenção também existe uma questão federativa no Brasil tem determinadas ações que o Ministério do Meio Ambiente não pode tomar se um procurador um promotor de um município proíbe a coleta de pneus como infelizmente ocorreu em função da Política Nacional de Resíduos Sólidos a gente faz o possível para tentar evitar que isso volte a ocorrer mas às vezes o Ministério Público ajuda e às vezes o Ministério Público por uma questão de interpretar a lei assim sem ver as questões que precisam ser de fato permeadas com relação às epidemias por exemplo às vezes ele atrapalha então se eu tinha mais o que falar mas enfim a gente pode abrir Obrigado pela tua participação já de pronto quero deixar registrado que o Ministro José Sarney Filho tem sido muito solícito a essa causa e como já temos uma audiência pública aprovada para tratar da logística reversa e dos acordos setoriais aí vai ter uma grande oportunidade de nós tratarmos isso na audiência propícia mas de pronto já te agradeço tá mais alguém deseja fazer questionamentos manifestando de passar agora para por gentileza pode ligar aí o microfone boa tarde a todos eu falo eu participo da HACRI juntamente com Marcelo que fez a exposição acho muito importante essa audiência pública só o teu nome para deixar registrado por gentileza Cristiano obrigado Cristiano agradecer o novo deputado pela por dar essa importância que eu acho devida porque querendo ou não além de uma atividade comercial econômica que a gente exerce também tem o lado ambiental e isso se traduz de várias maneiras como prevenção de doenças e consequentemente custo para o governo sem contar pela população em geral enfim o que eu queria falar era o seguinte eu acho que a maioria de nós aqui viemos com o intuito de pedir socorro porque do jeito que está infelizmente eu acho que a gente pode regredir no passo que a gente vem caminhando com relação a investimentos futuros porque muitos empresários já desistiram em vista das grandes dificuldades que nós enfrentamos por exemplo a gente muitas vezes ou na maioria delas a gente não tem um incentivo nós realmente não somos vistos acho que a gente precisa de um olhar mais carinhoso do governo com relação a um incentivo ou uma linha de crédito a gente não tem acesso a tecnologia muitas vezes nós somos obrigados a desenvolver a nossa própria tecnologia porque realmente embora a gente querendo ou não está prestando um trabalho para a sociedade em geral a gente é penalizado muitas vezes com relação até a política de proteção da indústria nacional mas mesmo quando a gente não tem um similar porque a reciclagem de pneus falando de pneus basicamente a reciclagem de pneus no Brasil é relativamente nova não é desenvolvida como em outros países ou seja a indústria aqui é relativamente nova nunca teve a preocupação de desenvolver equipamentos para realmente essa atividade então isso dificulta o nosso acesso a nossa competitividade e a nossa eficiência então a gente está aqui pedindo socorro porque você imagina todo mundo vou dar um exemplo básico imagina se o lixeiro parar de tirar o lixo da sua rua o que vai acontecer virar um caos não vai se a partir do momento a gente vê porque a empresa ela vive de ela precisa ter um retorno financeiro para poder reinvestir no seu parque industrial se a gente não conseguir um retorno por mínimo que seja nós vamos ser obrigados ou mudar de profissão se adaptar ou realmente fechar as portas então queria que esse socorro fosse ouvido e atendido esse apelo e era só isso obrigado obrigado Cristiano então eu vou passar a segunda rodada para os nossos convidados que estão à mesa para acrescentar tirar dúvida e já fazer as considerações de finais eu acho que cinco está bom vou responder todas as perguntas então Newton Fávoro Júnior diretor do David vamos lá as considerações do nobre deputado em relação a questão da NIP e também do senhor Shirochi e Tami eu não respondo pela NIP porém conheço bem a NIP acho que aqui é muito difícil a gente falar em nome de uma instituição que não está aqui para se defender mas eu quero dizer assim a gente conhece o trabalho da NIP eles realmente recolhem seria injusto eu chegar aqui e dizer que não há recolhimento da NIP não é isso eu acho que o que aparece como sobra a PN como o senhor Shirochi falou mas isso é maquiado isso existe não existe ela deve existir não tem os dados se ela é de 1960 ou não é eu conheço todo o processo da resolução em 98, 99 que começou que era 258 toda a briga que aconteceu no congresso em relação a essa resolução as brigas judiciais que ocorreram entre importador não é a NIP nem existia e a NIP na esfera da justiça federal isso tem até um livro que já foi publicado se alguém um dia quiser conhecer o livro se chama guerra dos pneus e se não acharem só pedir para abdip abdip indica onde que acha e isso lá tem aspectos da justiça federal inclusive na íntegra alguns processos que mostraram a briga que a indústria nacional naquela época não queria cumprir não era não era de interesse mas depois se ajustou cumpriu hoje o mercado de reposição da NIP no Brasil corresponde por 80% dados do próprio IBAMA e 20% dos importadores a gente também tem que colocar aqui que a própria indústria nacional ela é responsável por em média 35% de tudo que é importado de pneu no país então é muitas vezes difícil ah o importador é importador fabricante não eles são grandes importadores em primeiro segundo e terceiro lugar arrisco a dizer disparados são os maiores importadores do país são multinacionais então eu acho que eles fazem a questão não é não fazer a questão é a meta a meta de destinação não corresponde com aquilo que o mercado está expondo isso é efeito da 92ª reunião do Conama a qual o Ministério do Meio Ambiente participou na época que declinou uma nova fórmula de análise que resultou na resolução 416 que na minha última reunião recebida lá pelo Ministério do Meio Ambiente fui bem recebido no Ministério do Meio Ambiente o que eu quis dizer é que demorou para ser recebido mas não estou dizendo que alguém tem culpa eu quero deixar isso bem claro ela tem que ser revisada ela tem que ser revisada se isso não acontecer já a gente vai ter um baita de um problema daqui um ano pior daqui dois anos pior daqui três anos pior ainda mais considerando a questão que os empresários não estão mais aguentando suportar a cadeia de impostos eu quero só fazer uma colocação aqui também ainda do nobre deputado PIS e COFINS 300 milhões dava a desoneração quando foi vetado pelo nobre presidente hoje em exercício o senhor Michel Temer quanto custa a dengue a chikungunya para o Ministério da Saúde no Brasil muito mais do que isso isso tinha acabado em 2003 acabou a dengue no Paraná acabou a dengue no Paraná com recolhimento de pneu e depois voltou tudo atrás hoje a gente tem Londrina com dengue Maringá com dengue não tinha isso em 2003 com o recolhimento de pneu não que o pneu seja responsável por 100% da dengue mas é uma grande participação então isso tem que ser colocado ah não podemos desonerar nada tá bom então não vamos desonerar 300 milhões vamos gastar um bilhão para curar a dengue gente isso é gestão a política no Brasil precisa de gestão precisa de estatística para tomar uma decisão e não só uma questão política partidária eu aliás quero dizer não sou afiliado de nenhum partido nunca fui e provavelmente nunca vou ser eu sou cidadão brasileiro e presidente de uma associação amanhã posso nem ser mas vou continuar brigando pelo meio ambiente a questão do Ministério Público ajuda quero dizer respondendo ainda o nobre deputado na maioria absoluta das vezes ajuda a questão é como você trata os dados Ministério Público também muitas vezes é leigo no assunto como também muitas vezes o próprio deputado não conhece e nem tem obrigação de conhecer às vezes não é assunto dele então a gente que é técnico que está na área executiva tem a obrigação como cidadão de vir e apontar os números e explicar em qualquer tipo de linguagem seja básica média ou avançada então eu acho que na maioria das vezes ajuda quando a gente realmente demonstra uma boa intenção mostra dados não foge do assunto e vem trazer também os problemas que o Ministério Público também não pode trazer questões que vai inviabilizar economicamente uma empresa e aí em tese essa empresa vai fechar não dá então isso tem que ter um ponderamento a questão do acordo setorial ainda colocando da nossa querida Marília do Ministério do Meio Ambiente aliás a Maria sempre quando eu conversei com ela foi muito esclarecida ela conhece muito bem da área o acordo setorial eu concordo e elas até colocaram para nós que estão aguardando os dados o que eu conversei que daí não foi com Marília foi com a doutora Silvia Cadoso nós não vamos apresentar os dados porque não há mínima possibilidade de um acordo setorial com a meta que existe hoje eu seria tudo bem daí tem que apresentar um requerimento então pedindo a mudança de meta eu acho que é um risco muito grande eu hoje eu hoje colocar um acordo setorial do jeito que a Reciclanip estava caminhando para não mudar a meta eu não porque ela responde por 80% do mercado eu não posso hoje apresentar um propósito eu estaria sendo ingênuo e ao mesmo tempo irresponsável eu queria que o Ministério do Meio Ambiente juntássemos todos ainda eu disse na reunião pode botar todo mundo na mesa eu não fujo de nenhuma conversa pode botar todo mundo na mesa mas vamos discutir essa meta não pode a indústria fabricar no passado 69, 68, 67 milhões de pneus a indústria nacional importar mais 3, 4 milhões e o resto das importações casarem na casa dos 9 milhões ano passado e ela só ter o dobro da nossa meta de destinação desculpa desculpa isso é matemática entendeu se o cara faz 67 milhões importa mais 4, 5 e nós importamos 10 todos não os da minha associação todos os importadores e a minha meta é a metade dele não então ah tudo bem tem que descontar o que vai exportado eu concordo que tem que descontar o que vai exportado eu concordo quero deixar isso registrado o que vai exportado eu não acho que deve entrar na meta mas aquilo que vai para a montadora eu ainda fiz uma pergunta a gente fez a gente teve uma ação civil pública que virou inclusive um processo judicial pesado no Espírito Santo que eu era réu junto com a Recicanip e aí a gente colocou lá a forma que a gente atuava em recolhimento no estado que foi usado como exemplo na ação e aí você chegou na pergunta quanto quanto dessa meta quanto dos pneus que vão para a montadora estão sendo rastreados se está sendo vendido na concessionária lá o juiz mandou ou alguém foi visitar e colocou lá no dia foram visitar 12 lojas no Espírito Santo entre elas concessionárias todos os concessionários vendiam pneu essa concessionária disse que comprou da montadora será que ela comprou da montadora ou ela comprou separado se ela comprou da montadora está naquela conta que foi para a montadora eu não estou acusando só estou dizendo nós temos que sentar todo mundo e levantar os dados dois minutos bom a Marília queria falar eu acho que ela poderia usar meus dois minutos para falar eu não vou ser então vou passar os dois minutos para a Marília eu só não quero me aprofundar na questão da logística reverência e do acordo setorial porque nós vamos ter uma audiência específica para tratar isso mais dois minutos eu concedo para a Marília por favor agora fica complicado assim vocês querem mudar uma situação que existe eu concordo que a meta é aquém do que precisaria ser feita mas você diz a gente não adianta eu sentar numa mesa porque não vai dar em nada na verdade nós queremos recebê-los todos todos os setores todos os elos da cadeia proponham se você está se estão se recusando a propor um acordo setorial nós estamos nos recusando a receber uma proposta de acordo setorial ele tem ele é precedido de etapas ele precisa de um estudo de viabilidade técnica e econômica onde vocês vão ter que colocar os dados e aí é uma questão econômica o que que é o que que é viável o que que é economicamente é mais viável ele continuar indo para forno de cimenteira em substituição a outras fontes de energia é o quanto é viável você reciclar um pneu disso a gente não foge disso é todas as cadeias de logística reversa querem desoneração nós sabemos disso é mas a gente não pode fugir do óbvio quanto é que custa você pegar cinco toneladas de pneu e mandar para fazer reciclar para para manta asfáltica ou para outra finalidade que seja e quanto é que custa para você levar isso e usar ele como combustível em forno de cimenteira proponham me digam os dados a gente vai analisar o Ministério do Meio Ambiente nós representamos nós somos super interessados em em ajudar nós já fizemos outros acordos setoriais e faremos quantos forem preciso para fazer cumprir a política nacional de resíduos sólidos não nos negamos a fazer isso obrigado Marília passa a palavra então para os teus minutos observações e considerações finais aqui do Marcelo Guadalupe não eu só gostaria de ir no assunto com a Marília não sei se eu estou entendendo bem depois eu até passar a palavra para o Milton que o Milton tem mais conhecimento do assunto é o seguinte Marília o que o Milton está falando é questão de metas Marília o que eu estou falando é a questão seguinte o que o Milton está falando que eu entendo eu tenho relacionamento tanto com a BDIP quanto com a ANIP também como reciclador e a Recicla-ANIP que é a associação dos fabricantes de pneus do Brasil que estão instalados no Brasil são multinacionais mas estão no Brasil que é Pirelli que é Continental que é Godier essas empresas todas elas fabricam mais então a meta delas deveria ser maior não é isso? então se ela fabrica 80% do mercado ela deveria ter uma meta de logística reversa de 80% ao passo que os importadores são 20% então ela teria que ter uma meta de 20% é isso que eu estou entendendo vou até passar para o Milton é então então porque 50% para exato mas é isso que o Milton também está pedindo proponham revisão proponham novas metas eu concordo a meta está defasada eu te proponho então por favor só eu vou passar para o Milton aqui só para esclarecer do amigo lá esqueci o nome dele perdão sobre o que é Dalton o que é o chip você quer saber o que é o chip o chip é o primeiro corte do pneu que tem seu tamanho de 5 centímetros a 7 centímetros até 10 pode ser depende da cimenteira que substitui o carvão coque como combustível sólido então ele é um combustível sólido ele entra dessa forma inclusive com aço com tudo para dentro do forno da cimenteira e aí ele tem poder calorífico ele é um combustível sólido isso é o chip é o primeiro corte do pneu ok Milton só pegando os últimos minutinhos aqui do Marcelo consideração final porque eu tenho que passar por claro aquilo que você falou eu concordo 100% mas não é aquilo que eu estava falando eu sou a favor do coprocessamento eu sou a favor do assalto borracha eu sou a favor de piso do vaso de chaxim do cone tudo que puder promover coprocessamento ainda é super importante tudo não é aquilo que eu estava falando para aquilo existir precisa mudar a meta de destinação então não é num acordo setoral que muda a meta é num requerimento separado porque o acordo setorial vai haver alterações quando tiver a meta senão vai ficar frágil juridicamente obrigado então eu repito acordo setorial logístico e reverso vamos ter uma audiência pública específica bom Joel custódio por gentileza suas considerações e observações finais está funcionando aqui alô 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 só respondendo a pergunta do senhor Dalton sobre o benefício do pó de borracha no asfalto o asfalto ele não precisa da borracha em si ele precisa dos polímeros que estão dentro dos pneus e os pneus eles por incrível que pareça que a gente vê um lixão lá parece que é um é um lixo mas não é ali dentro tem os polímeros mais nobres que se tem e diferentes por tipo de pneus por exemplo um pneu de de trator que é o pneu agrícola ele tem um tipo de polímero porque ele não 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 aguenta uma temperatura do asfalto nem um impacto então ele pode ser uma borracha mais dura o polímero por exemplo que vai num pneu de caminhão ele já aguenta a temperatura do asfalto ele aguenta uma rotação impacto peso enfim é um outro tipo de polímero um polímero que vai por exemplo num pneu de avião ele já é um outro polímero ele decola da África do Sul que é 40 graus positivo e vai pousar lá no Alasca com 40 graus negativo e a borracha não pode ficar mole quando ela está lá na África e nem dura quando ela está lá no Alasca então o que dá essa elasticidade digamos assim são os polímeros então o que é que ele acrescenta no asfalto é justamente esses polímeros e o trabalho que a Strassi faz a gente classifica por tipo de pneus tritura faz uma granulometria e enriquece o asfalto para dar o efeito de alastômetro nele imagine vocês que o asfalto ele é um ligante é um ligante asfalto é o que liga as pedrinhas digamos assim então imagine que aqui seria um monte de pedrinhas ligadas então o asfalto comum ele liga e fica então conforme vai passando o caminhão o peso por cima ele vai ele vai até ele se ele abrir uma rachadura fraturar quando ele tem o adição do pó de borracha por causa dos polímeros ele fica mais flexível então ele vai mas ele volta um pouquinho então essa flexibilidade que ele dá no asfalto ele racha menos ele dura cinco vezes mais do que com certeza e aí ele aumenta também a adesão na frenagem a questão também da aquaplanagem do carro ele absorve mais água enfim absorve não ele filtra a água né da camada então ele tem essa enriquece bem o assalto é isso tuas considerações finais nós já estamos encaminhando para o final já concluiu só isso é só estar respondendo mesmo a pergunta obrigado Sérgio Sodré teu nome é desculpa é que assim nós já tínhamos encerrado para as coisas mas eu vou abrir a sessão para ti só uma dúvida que eu teu nome é Vinícius sou gerente ambiental e civil eu desenvolvi estudei desenvolvi sozinho uns pré-moldados 100% borracha e cimento com uns aditivos que eu inventei e assim quando eu estava estudando a pesquisa eu vi que o asfalto com a raspa de pneu com o pneu digamos assim ele pode ser a camada a manta só acho que ela pode ser reduzida mas só que de acordo com a legislação a camada tem que seguir aquela mesmo com os agregados comuns convencionais vocês fazem isso lá ou tem essa redução da camada da manta asfáltica na verdade isso aí tem o DENIT o DR no caso eles tem uma normativa uma especificação de como é que tem que ser feita a camada então com o asfalto borracha ele permite a diminuição sim mas tem que obedecer também um critério do digamos vamos falar assim um vocabulário bem comum o contrapiso no caso o que é as pedras que vão embaixo então ele tendo um contrapiso ali bem sólido ele pode diminuir então no caso do asfalto borracha dependendo se você fizer uma conta nele a longo prazo ele vai custar mais barato do que o asfalto convencional porque além de ele durar mais ele acaba que você consegue diminuir o leito exatamente obrigado Vinícius Vinícius obrigado obrigado também Joel Sérgio Sodré respondendo as perguntas do senhor sobre o Ibama na realidade nós informamos ao Ibama nós temos um cadastro dentro do Ibama onde nós apresentamos as nossas licenças toda a documentação da empresa e quando nós fazemos a coleta do pneu nós informamos ao Ibama o CNPJ e a quantidade de pneus que não foi entregue e isso gera um certificado que é negociado então com as produtoras e importadoras de pneu então o Ibama é um baita no parceiro para nós porque realmente é quem organiza os dados ali para podermos ter isso como um resultado financeiro você informa você tem que informar ele diariamente a quantidade tanto que você produziu triturou reciclou de pneu e quanto entrou efetivamente de coleta sobre o PPCI que é o Programa de Prevenção de Combate de Incêndio eu comentei para o senhor em função do que nós passamos é muito duro e falta muita regra principalmente na parte de incêndio de informações em legislação do meio ambiente às vezes você consulta de uma forma hoje e semana que vem já não é a mesma isso aconteceu principalmente com a gente e isso eu falo então nós passamos por isso a questão do PPCI é isso hoje já depois de quatro anos nós conseguimos efetivamente ter amorosidade muito grande em todos os órgãos em função de licenciamento a questão até o senhor me permite eu não sei se eu entendi errado a senhora comentou que as recicladoras são concorrentes da importadora eu não sei se eu entendi não ah tá não é o contrário nós somos parceiros só para deixar claro as empresas eu não sei se eu entendi isso é tão difícil ah sim eu gostaria até de colocar aqui uma outra situação só para encerrar essa situação apesar deles não estarem aqui é a questão da reciclanip e anip né eu falo a dificuldade isso eu posso mostrar e-mails e e-mails de acesso a reciclanip e anip é extremamente difícil uma empresa pequenininha como a minha e eu não sei os colegas que está lá no interior do Rio Grande do Sul e aí eu não consigo não entender porque essa dificuldade sendo que eles têm que transportar o pneu de lá para por exemplo para São Paulo imagina eles vão passar na porta da minha usina e vão levar o pneu ainda mais mil quilômetros Nova Santa Rita é não mas vai às vezes para São Paulo ou para Nova Santa Rita que é 250 quilômetros por que não nossa então assim é extremamente difícil acessar a reciclanip eu gostaria de deixar isso aqui bem frisado é extremamente ter um acesso a reciclanip é propor alguma reunião você passa por um crivo quando eles resolvem responder já passou dois três meses então e eu entendo que sem o apoio dos importadores de pneu e os produtores de pneu Pirelli Godia e todos os players os grandes players nós estamos falando é muito difícil possivelmente sem os importadores hoje sem a a BDIP que está aqui sem um parceiro da BDIP nós não estaremos aqui porque nós dependemos de venda de crédito porque senão você não consegue fechar as contas então possivelmente é uma coisa que foi dita e eu gostaria de frisar acho que no próximo ano talvez muitos aqui que estão produzindo hoje não vão estar né em função da dificuldade e eu só gostaria de levantar o último assunto me pernoi que eu me recordei é sobre os dados Piauí o Nordeste se aumentou 180% cento e poucos por cento eu volto a me questionar o que então eram feitos antes não tinha coleta desculpa eu vejo porque eu acompanho coleta diariamente eu acompanho meus caminhões saídos a Reciclanip não tem um caminhão e faturou 110 milhões e dois mil mas a gente se fala você está entendendo assim a gente a gente tem um pouquinho desculpa é questionar dados que foram informados no âmbito da sala nacional de controle das doenças do dengue zika e chikungunya não eu não estou questionando os dados da doença eu estou questionando os dados da coleta mas esses dados foram informados no âmbito dessa sala que é coordenada pelo ministério da saúde esse relatório é de ontem esse relatório vai ser mas de fato se você quiser inclusive ver os dados das infecções pelos vírus por esses três vírus você vai ver que eles caíram claro tem uma questão sazonal relacionada a chuva também mas se eu não me engano eu posso estar falando uma bobagem diminuiu 92% as infecções a coleta aumentou isso eu te garanto eu também não quero ficar falando pela Reciclanip mas assim esse dado não foi esse dado não foi inventado não eu concordo eu não estou questionando dados sobre doença não não eu só acho eu acho veja os dados qualquer empresa ela tem um crescimento por exemplo é natural a quantidade de dados coletados com relação ao primeiro trimestre de 2016 e o primeiro trimestre de 2017 justamente aumentou bom então a coleta estava muito baixa aumentou muito mas é claro teve lugares onde ela diminuiu mas teve na região nordeste aumentou desculpa aumentou 36,4% na região nordeste inteira a coleta esses dados esses dados são novos falou que saiu agora estão quentes primeira mão no âmbito da sala nacional de controle desses mas é só mesmo questão de porque toda indústria eu entendo isso ela tem um crescimento natural você não tem hoje capacidade por exemplo eu não tenho como receber hoje 200 toneladas dia dentro da minha usina porque eu não vou ter capacidade não considerações finais então eu gostaria só de agradecer mais uma vez pelo convite e muito obrigado a todos senhor Shiroshi Itami eu gostaria de deixar bem claro aqui que o produto que nós sintetizamos veio para ajudar a reutilização da borracha inservível em forma de pó ou de qualquer outra forma inclusive para recaudagem porque o produto vai ajudar a compatibilizar diversos erastômeros então é o que eu tenho a dizer já concluiu senhor Itami já obrigado bom eu quero fazer um agradecimento a todos deputado Celso Maldane agradecer também a participação da Marília Viotti Viotti do Ministério do Meio Ambiente agradecer todos os debatedores o Milton o Marcelo Guadalupe Joel Custódio Sérgio Sodré senhor Itami todos presentes que ficaram nessa audiência até agora eu deixo só falar um pouquinho da acho que dá para esclarecer ao deputado Maldane quando o Sérgio menciona a dificuldade de um PPCI no Rio Grande do Sul primeiro que o evento advento a tragédia quis foi em Santa Maria a partir dali aquele ato isolado a partir dali se criou vários entraves que já era difícil tornou pior estão se analisando agora para rever porque enriqueceram demais e é quase impossível se criar um investimento novo para gerar emprego porque para passar por um PPCI nenhum bombeiro queria assinar mais estava tudo com medo responder processo e preso então começou por aí e nós conhecemos no Rio Grande do Sul as dificuldades que temos pelo preciosíssimo pelo o rigor exacerbado do cumprimento da lei e às vezes até nem pelo cumprimento pela interpretação da lei então eu sei muito bem o que é isso eu acredito que muitas das dúvidas que aqui não foram dirimidas e não teria condições de ser Marília porque esse tema é um tema palpitante complexo mas ao mesmo tempo instigante e acredito que todas as pessoas que estão aqui permaneceram até agora é porque no fundo tem um fascínio tem alguma coisa que lhe prende a essa matéria ou matérias como essas e eu acho que a maioria já sabe que eu fui catador e de tudo um pouco eu já catei inclusive pneu para poder andar com com o cabo de vassoura e sair rolando rodando com ele e o diagnóstico que nós temos dos setores e aqui eu anotei alguns do pneu vamos trazer aqui o setor de demolição e construção material de demolição e construção que são mais de 50 milhões de toneladas por ano e o que que se faz para você montar uma usina para pegar esse material processar fazer produto e voltar para a construção civil tem que enfrentar toda uma burocracia assim é com o pneu assim é com o PET assim são com as aparas de papel e papelão respondendo a outra pergunta do deputado Maldani parece que avançou avançou em alguns estados em que o governador foi sensível à causa e tirou o ICMS desonerou o ICMS que é a maior carga tributar em cima da indústria produtiva é o veneno chamado ICMS para todos esses materiais que já foram bi tri sei lá nem sei quantas vezes já foram tributados ou seja nós temos a compreensão que as empresas que atuam no setor da reciclagem atuam por persistência vocação insistência temosia paixão porque se ele fechar a porta não vai ter para quem comercializar e trabalhar acabou vai ficar no lixo no rio vai ficar no aterro pode ir aqui na estrutural eu fui na estrutural eu vi um monte de pneus lá eu vi um monte eu vi vários e lá tem marca lá tem marca Godia lá tem marca Pirelli lá tem tem as marcas lá é simples identificar não é difícil identificar o produto nos vazadoros não é difícil tem marca então o que nós precisamos aí eu concordo com a Marília eu te proponho é a frase do Roberto Carlos da música eu te proponho nós temos que nos juntarmos sobre os pontos de convergência tem divergência da BDIP com a NIP com a Recicla NIP nós temos que sentar e aí eu creio que na próxima audiência será um momento adequado para nós avançar na questão dos acordos setoriais logística reversa para melhorar e ver dentro da disponibilidade de cada setor de cada representação aqui onde cada um pode avançar ceder e a partir desse consenso onde cada um pode contribuir para avançar no processo de reciclagem criar esse acordo e depois ir trabalhando novas metas mas que nós precisamos melhorar isso sim e é um setor que eu acredito aí entra a questão do que o Joel falou sobre criar uma nova classificação lá para NCM isso também foi falado para o PET porque às vezes eles querem mas o secretário da fazenda diz mas onde é que eu vou colocar isso não existe não tem como colocar na lista não é isso? na listagem não tem uma classificação específica para tratar diferenciado uma líquido diferenciado e nós já tivemos a primeira reunião no CONFAS nós fomos atendidos e junto estava o deputado Mauro Pereira pelo chefe de gabinete do ministro que é solícito que tem a compreensão que é preciso nós mudarmos foi perguntado aqui mas quanto se gasta com saúde? segundo levantamento internacional diz que o nosso Brasil gasta em torno de um bi e trezentos milhões por ano para tratar de brasileiros que foram infectados de alguma forma pelo má gerenciamento dos resíduos sólidos que aí entra pneu entra papel entra todos os resíduos ou seja vamos colocar na balança o que que pesa mais o governo no Brasil e aí eu eu chamo a atenção federal, estadual e municipal cada um dentro da sua responsabilidade abre mão dos impostos para desonerar os setores e os setores eu tenho absoluta certeza que sairá muito mais barato do que esse um bi e trezentos milhões de dólares por ano então é uma economia não abrir mão não reconhecer não desonerar esse setor é a verdadeira economia burra e estúpida porque quem está pagando com tudo isso sou eu somos nós e no caso específico dos pneus nós temos todos nós aqui eu acho que a grande maioria tem carro aí a pergunta que eu faço que me fiz o que que eu faço quais as perguntas que eu faço para a loja quando eu vou trocar o rodado de pneus simplesmente eu digo olha quanto que está quatro pneus quatro quatro pneus novos pago por ele vira as costas eu vou embora tem loja que faz a sua política que diz olha se o senhor trocar aqui eu pago cem cinquenta sei lá quanto pelos seus usados e o senhor em compensação sai daqui com os quatro pneus novos o que que ele faz depois com aqueles pneus que nós deixamos lá é uma pergunta que nós temos que fazer o que que eles fazem com aqueles pneus que nós deixamos lá na loja deputado maldano o senhor deputado trabalha o senhor está dentro do processo da política nacional de resíduos sólidos que é a redução da geração a reutilização a reciclagem e a destinação ambientalmente adequada o senhor está na reutilização no reaproveitamento embora essa reunião é da reciclagem mas volta a questão qual é a pergunta que nós eu moro em frente por exemplo vou falar o nome da loja todo mundo sabe é de pasqual eu atravessei eu moro do outro lado tem a loja fui lá e perguntei vem cá o que que vocês estão fazendo com seus pneus inservíveis está indo para onde porque não é difícil tem a entrada dos pneus novos vamos ver a saída e aí entra a questão do ministério público que várias vezes aqui o presidente da Abrampa Abrampa né da associação nacional do ministério público do meio ambiente sempre teve aqui doutor Carvalho sempre teve aqui se mostrou solícito porque nós podemos acioná-los criar mecanismo de controle porque nós sabemos que muitos lojistas depois de vender comercializar vendeu para nós o novo ele pega esse usado vende para o borracheria para a borracharia vende não sei para quem para colocar outro motorista a reutilizar esse material esse pneu do seu carro que logo ali adiante vai tomar uma multa porque o qualquer agente de trânsito vai parar e primeira fiscalização ele vai tomar uma multa porque o pneu está quase sem friso não tenho a especificação os centímetros adequados de profundidade e ainda coloca a nossa vida em risco no trânsito e às vezes nós que temos carro na hora da troca e por questão de barganha mínima viramos as costas para esse problema tão grave eu penso que nós temos que cobrar individualmente uma consciência uma postura diferenciada principalmente principalmente no momento que fomos trocar os nossos pneus mas eu para concluir peço aos senhores que apresentem por escrito formalmente uma proposta porque eu vou colher de todos os setores e cada setor é diferente um do outro embora todos queiram a mesma coisa mas cada um tem pequenas diferenças para nós levarmos no CONFAS para acabar ou minimizar com a guerra fiscal do ICMS porque cada estado de acordo com a sensibilidade do legislativo estadual municipal e governantes pratica alíquotas diferenciadas e aí acontece a guerra fiscal aí também acontece a centralização das indústrias que trabalham processando reciclando e nós precisamos criar uma alíquota mínima geral ou uma padronização dessas classificações para que todos possam ter um ambiente favorável nos estados de colocar novos empreendimentos para fazer o processo de reciclagem também temos uma previsão de reunião no Marquei porque eu preciso ter essas propostas em mãos para os senhores levarem no Ministério de Indústria Comércio Exterior e Serviço para que nos ajudem em taxa de importação diferenciada para aquisição de novas tecnologias para o processo de transformação de equipamentos então tudo isso nós estamos atuando eu só preciso juntar essas propostas para que na reunião todos possam apresentar o setor do pneu o setor de material de demolição e construção do PET de amparos ferrosos alumínios todos e assim eu tenho certeza que nós vamos tratar enquanto indústria e o geração de emprego renda gerando menos impacto para o nosso querido meio ambiente então quero agradecer a todos de coração muito obrigado nós agora estamos indo para o encerramento e não havendo mais inscritos para falar quero dizer que a partir de amanhã as apresentações dos palestrantes dessa audiência pública estarão a dispor nos dos interessados na página da comissão de meio ambiente na internet no link de audiência audiências públicas agradeço a presença dos convidados parlamentares e demais presente